Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou transformar um desenho que eu vou fazer com vocês aqui agora em um desenho digital. Vou ensinar pra vocês como faço isso através de foto. Eu tô aqui com o meu sketchbook, com o meu lápis do Museu de San Diego. Gente, eu adoro esses lápis que vende nesses lugares ou que eles dão de graça, sabe? Esse aqui eu comprei, né? Pra ajudar o museu. Eu tenho de zoológico, ó. Esse aqui é o meu favorito, que é o zoológico de Santa Ana. Já mostrei pra vocês. Quem é novo aqui no canal deve achar que eu sou biruta, mas eu sou mesmo. Mas se você não tá entendendo o conceito dos lápis, é porque você é novo aqui. Então seja bem... Enfim, pessoal. Eu tô aqui com o meu sketchbook e os lápis, né? E também estou aqui com o meu maravilhoso iPad. Primeiramente, a gente vai fazer um desenho aqui, um rascunho. Depois eu vou bater uma foto e aí a gente vai digitalizar esse desenho que eu vou fazer no papel com vocês agora. Vocês vão ver como é fácil e como fica da hora. Vocês estavam pedindo mais desenho digital? Então eu voltei. Tinha até um menino que falou Renata, faz cinco meses que você não usa o seu iPad no canal. Então eu vou usar hoje. Obrigado por me lembrar disso. Eu vou fazer um rosto, gente, de uma menina, ó. Um rosto assim, simples, porém bonito. Eu quero trabalhar no rosto dela. Então ela vai ter uma expressão bem bonita. Inclusive eu tô querendo fazer uma boneca nesse estilo aqui que eu vou fazer do desenho agora. E, ah, pessoal. Esse vídeo não vai ser o único vídeo essa semana que vai ter de desenho digital, tá? Provavelmente no domingo ou no sábado. Eu vou estar post... Gente, é a Siri. Você é louca, Siri? Ela acha que eu tô falando com ela. Eu devo ter falado alguma coisa, tipo, Hey, Siri. E aí ela tá enchendo o saco. Agora que eu falei Hey, Siri, ela não apareceu. É complicado essa tecnologia. Então, pessoal. Por que que você vai postar, Renata, mais digital essa semana? Por que, pessoal? Eu tô fazendo, desenvolvendo quatro personagens. São quatro personagens? É, quatro personagens. Que vão ser aqui do canal. Personagens não daqui do canal, né? Eu vou desenvolver algumas coisas com ela, mas isso daí é coisa que vocês vão ficar sabendo lá pra frente. E aí eu já postei a primeira lá no canal, que é Alicia Spell, tá? Spell de, tipo, feitiço. Ela é uma bruxa. E aí a gente vai ter também uma palhaça. Que ela vai ter um nome. Não vai ser só palhaça, simplesmente, tá, pessoal? A gente vai ter também uma garota baseada em, tipo, uma aranha. E também vamos ter uma vampira. A vampira já apareceu aqui no canal, mas eu vou redesenhar ela no digital. Vou postar tudo bonitinho lá no meu Insta, que tá aí na tela, tá, pessoal? Vai lá me dar uma força. Porque, às vezes, vocês me seguem em um só e eu tenho dois. Um eu posto foto e no outro eu posto desenhos. Porque, assim, eu gosto de deixar o Insta organizadinho. Todo mundo, hoje em dia, faz isso, né? Então, por isso que eu fiz essa opção de postar, tipo, desenho em um. E no outro eu coloco mais as minhas fotos, porque eu também gosto de fazer uma graça e tal, tirar umas fotos. Todo mundo, hoje em dia, faz isso, né, gente? Então, aí eu separei bem bonitinho lá pra vocês, tá bom? Pra mim também, né? Não só pra vocês. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Acho que sim, né? Eu quero ela com cilhões. Eu poderia estar fazendo o rascunho já direto no iPad? Poderia. Ou na minha mesa digitalizadora, no caso. Só que eu quis fazer assim pra vocês verem como dá pra fazer de tudo, assim, no digital. Porque, às vezes, a gente imagina que é uma coisa muito nossa, feito por máquinas. Eu mesma, quando eu comecei a ver pintura digital, parecia que era feito por computador no automático, assim. Eu não tinha noção que tinha realmente um toque, assim, de um ser humano. Porque, às vezes, a gente vê uns desenhos digitais, pessoal, né? Tipo, a gente vê, sei lá, nas propagandas e tal. E a gente fala, caramba, como que faz isso? É muito perfeito. Acho que eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. E não é bem assim, viu, pessoal? Não é bem assim mesmo. E vocês vão ver isso hoje, tá? Vocês vão ver que qualquer desenho pode ficar profissional, desde que você saiba usar as técnicas e tudo mais. Mas é uma questão de estudo e técnica, eu mesma. Eu não estudei até hoje muito digital. Meu negócio mesmo é pôr a mão na tinta, ficar com a mão suja de borracha. Vocês sabem, né? Mas, assim, tem que acompanhar a modernidade, né, pessoal? Não que não seja moderno você desenhar com material, tipo, tradicional. Ainda é normal, tipo, senão não ia ter tanta loja de material de desenho. As pessoas gostam de comprar material de desenho. Gosta de testar coisa nova e tal, né? Aquarela, diversos tipos de materiais. Mas o digital, ele é bem prático. Às vezes, você também acaba só usando o digital, no caso, o pessoal que faz mais assim, trabalha mais com ilustração, essas coisas, porque ele é mais prático, né? Também é mais rápido. Você pode já deixar certos tipos de pincel, assim, pra fazer cabelo, pincel pra fazer, sei lá, textura da pele, se você for fazer um desenho, assim, mais elaborado. Então, é isso. Daí acaba que fica mais prático, né, pessoal? Eu achei que a cabeça dela ficou meio estranha. Vou fazer de novo. Acho que eu alonguei muito o olho. Pronto, pessoal, terminei o rascunho. Uma coisa assim, deixa eu limpar aqui, pronto. Como a coisa assim, meio confusa, ficou. Eu não sei se eu vou deixar ela com esse scarf, se eu vou deixar ela com um casaco. Confesso pra vocês que aqui eu tô meio na dúvida. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Eu não sei se eu gostei desse cachecol nela. Talvez seja melhor, não sei, um casaco. Hum, acho que não. Não sei, eu tô meio na dúvida. Eu demorei até mais pra fazer esse desenho do que de costume. Porque, sabe quando você fica assim? Será que tá bonito? Eu não sei, gente, se eu gostei, pra ser sincera. Bom, sabendo ou não se eu gostei, vai ser esse aqui, gente. Daí o que eu posso fazer? Eu posso ir ajeitando ele no digital, tá? Então, vamos usar esse aqui como base, mesmo eu não gostando, pra gente tentar fazer uma coisa mais bonita no digital, beleza? Vamos lá, então, pro próximo passo, depois do rascunho. Bom, feito o rascunho, gente, eu vou abrir aqui minha câmera. Abriu a câmera, ó. Vocês estão vendo? Eu vou filmar com o meu celular, gente, porque fica mais fácil pra vocês verem aqui certinho. Porque assim não tá rolando. Pronto, pessoal. Assim dá pra vocês verem melhor. Liguei a câmera, ó. Daí eu vou bater uma foto aqui. Vou enquadrar direitinho. Acho que assim tá bom. Não precisa ficar perfeito, né, gente? Porque esse daqui vai ser só a base. Então, ó, eu vou lá e... Tiro uma foto. Pronto, vou tirar duas pra ter certeza, ó. Ficou legal, normal. Não tá com uma iluminação, ó, que iluminação perfeita. Mas tá perfeito porque eu vou precisar. Se você não tem um iPad, você tem uma mesa digitalizadora, que tem um preço também mais em conta, mais fácil comprar, né? Você pode tirar a foto com qualquer coisa, com o seu celular, com uma câmera qualquer que dê pra você enviar por e-mail. E aí você envia pro teu e-mail ou, sei lá, baixa de alguma forma, né, amor? Tira uma foto com qualquer coisa. Não precisa ser diretamente com o iPad. E aí depois você abre no computador. E aí, enfim, o importante é ter a foto. Tem a foto e aí vamos pro próximo passo. Pessoal, eu abri aqui o aplicativo Procreate. Abri aqui um documento, o tamanho que eu costumo usar pra desenhar. Daí vai de cada um, né, que tamanho que você usa aí. Enfim, cada um tem um tamanho, tá bom? Isso não é o caso agora, tá bom? Nada a ver. E aí eu vou colocar aqui a foto agora, ó. Insert Photo. Deixa eu só lembrar onde é isso, que faz tempo que eu não uso. Aqui. Uou! Pronto, gente. A foto já tá aqui perfeitinha, tá bom? Abriu numa nova camada, tá vendo? E aí, gente, basicamente o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer o traço. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, bem aqui no cantinho? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês aí. Fica aí, ó. Layer 1 e background, ó. Quando eu tiro, as fotinhos somem. Então eu tenho embaixo a folha. É como se fosse uma camada de bolo, sabe? Você tem o bolo, o recheio e o bolo? Não, é o bolo, o recheio e o bolo de novo por cima. Então, é tipo isso. Aqui tem o background, que aí você pode mudar a cor, ó. Sei lá, vamos botar como se fosse um vermelho aqui, pegando fogo, ó. Vai estar o meu bonequinho. Ó, tem vários tipos de camada. Se eu quisesse que aparecesse a cor por baixo, ó, tá vendo? Daí eu mudo aqui, tipo, o tipo da camada. Tipo, como se fosse o tipo da folha, gente, ó. A folha overlay, a folha soft light, ó. Aí vai mesclando com a cor de baixo. Mas no caso, eu vou deixar a normal aqui, que aí não aparece o vermelho. Mas é só pra vocês entenderem como funciona. Vamos voltar pro branco aqui. Pronto. E aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou criar uma nova camada aqui, ó, no mais. Tá vendo? Camada de cima do bolo. Uh! Esse aqui é o recheio. Aí aqui a gente tem mais uma camada do bolo. Nessa camada de cima do bolo, praticamente é como se eu fosse tracejar por cima do meu desenho agora pra fazer a line art. Aí eu já vou estar digitalizando ele, entendeu? Aí depois que eu fizer a line, né, a linha contornadinho, deixar ele limpinho, porque por enquanto tá só o rascunho. Ele já vai estar digitalizado aí na parte do contorno. Aí eu vou criar mais uma camada pro nosso bolo de desenho, que vai ser a camada da pintura. E assim por diante. É assim que funciona a pintura digital. É por camadas, entendeu? Daí aqui, no caso, a gente vai usar a camada da foto pra guiar a gente pra digitalizar. É isso. Em vez da gente já começar o desenho direto por aqui. Agora eu vou fazer a camada do contorno. Vocês estão prontos? Porque eu estou, geralmente, eu gosto de usar os meus brushes aqui favoritos. Eu tenho uma pasta aqui com os meus brushes favoritos que eu mostrei pra vocês. Quando eu comprei esse iPad, inclusive, eu tenho até um brush aqui, gente, com a minha assinatura pronta. Olha, que babado. Tá vendo? Modernidade, né, gente? Aí a assinatura fica sempre perfeita, igual uma outra. Inclusive, eu mudei um pouco a minha assinatura, eu preciso dar uma atualizada nessa assinatura aqui, tá? Mas quis mostrar de exemplo pra vocês. Aí com dois toques, apagou. Já era, não precisa encher a mão de cacareco de borracha. Mas eu confesso que eu amo sujar a mão de cacareco de borracha. Mas enfim. Vamos agora ao contorno. Eu vou escolher um brush aqui bem simples, bem casual. E vou começar a contornar. E, ah, gente, é legal porque, por exemplo, vocês viram que eu cliquei no menu aqui do brush? Eu consigo mexer aqui, por exemplo, o espaçamento do brush, ó. Aí quando eu passo ele fica todo cheio de bolinha. No caso, eu não quero espaçamento nenhum, né? Eu quero ele bem lisinho pra fazer o contorno. Pra ele não ficar tremidinho, ó. Consigo, uuuh, deixar ele mais assim, preciso. Entre outras coisas, é muito legal isso tudo, né? Muito moderno isso tudo. Eu vou fazer o contorno de preto, mas lembrando que a gente sempre pode mudar. Não é igual caneta, né? Que você passa caneta preta, não dá pra você mudar a cor depois. No caso, eu vou fazer preto aqui, mas não sei se eu vou manter. Eu gosto também, mais uma coisa. De deixar mais assim, baixinha a opacidade, tá vendo, ó? Bem baixinho, porque assim eu consigo enxergar a linha que eu tô fazendo. Só não pode esquecer sempre de voltar pra layer de cima, gente. Porque se eu fizer aqui, vai ficar com essa mancha depois. Eu não consigo separar. Tem que ser sempre na layer de cima. Quando eu comecei a pintar assim no digital, eu sempre confundi as layers. Gente, eu dei uma diminuída na luz aqui, porque tava muito forte pro desenhar no digital. Porque arde um pouco o meu olho. Então, desculpem a variação da luz aí, tá? Mas acho que tá boa a imagem, tá não? Gente, uma coisa que eu gosto também do digital é essa facilidade que eu tenho, ó. Em diminuir e aumentar as coisas que eu faço. Por exemplo, ela com big beição ou com uma mini boquinha. Tipo, eu também posso movimentar... Ops! Ó, se eu quiser deixar ela mais perto, assim, pra ver se o rosto fica harmonioso, ó. Tava pensando, ah, acho que não tá tão harmonioso esse rosto. Vamos ver como ficaria assim, ó. Acho que ela ficaria mais bonitinha, ficaria mais delicadinha, com a boquinha pra cima. Não, acho que ela ficou com cara de mais velha um pouco, né? Então, acho que do jeito que tava melhor, né? É só bater aqui, ó. Pronto. Já voltou ao normal. Isso também é muito legal, que você pode ficar redimensionando o teu desenho. E tipo, ah, não gostei tanto assim. Tipo, ah, sei lá, quero ela mais amassada, ó. Eu posso vir aqui e amassar um pouco ela, posso esticar. Enfim, dá pra gente fazer essas coisas de redimensionar, ó. Ela com a cabeça bem mais gorda, um pouquinho mais fininha. No caso, eu acho que a que eu fiz tava legal. Então, vamos voltar. Beleza, pessoal. Eu terminei o rascunho. Algumas coisas... O rascunho não, né? A line. Algumas coisas eu vou colocar mais também, depois. Não sei, né? Por enquanto, eu acho que tá legal engrossar um pouco o contorno aqui. Acho que nem precisava, assim, tava legal já. E aí, ó. Eu vou tirar agora o desenho de baixo, pra vocês verem, ó. Pá! Tirei. Tá vendo que ficou limpinho, ó? Com o rascunho, sem o rascunho. Então, praticamente, o desenho já tá digitalizado. Agora, pessoal, eu vou começar a colorir ele. E aí, pra colorir, primeiro eu tenho que fazer as cores base, antes de colocar a sombra. Aí, pessoal, eu criei uma nova layer, tá vendo? A layer 3. Aqui tá o desenho. E essa layer que eu vou fazer a pintura, ela tem que ficar embaixo da layer do desenho. Porque se eu colocar por cima, ela vai pintar a linha do desenho e não vai dar certo. Então, agora eu vou começar a pintar. E aí, eu posso criar uma layer só pra pele, uma layer só pro olho. Porque aí fica mais fácil também pra mim. Então, vamos pintar agora todas as bases. É muito legal aqui também, que eu tenho umas paletas. Aí, eu troco o meu brush aqui pra fazer a base. Eu uso um brush, brush, brush duro. Eu tenho algumas paletas aqui que eu gosto de usar. Tem essa daqui que é só de tons de pele, ó. Tem vários tons. Eu preciso acrescentar mais alguns também. Inclusive, tem tom até pra fazer uma rosacea, assim, no rosto e tal. E é isso. Vamos lá, então. Eu vou escolher aqui o tom da pele dela. Eu vou até clarear ele um pouco, porque ela é da... Tipo, o que se fazer aquelas moças... Tipo, acho que anos 20? Que elas usavam essa maquiagem bem pale. Acho que esse tom mais claro que eu tenho ainda tá escuro. Então, pronto. Vamos ver agora se ficou bom. Layer certa. Vamos lá. O legal é que também, depois, eu posso trocar o tom, se eu não gostei. De qualquer parte. Não só da pele, no caso, né? Eu acho muito legal também, pessoal, ó. Dá pra fazer umas coisas muito doidas. Tipo, se eu tô contornando, vocês já vão ver o que eu vou fazer, ó. Legal também, pessoal, é que tem até umas paletas, tipo, da Copic, sabe? Essas canetas que eu uso aqui no canal. Deixa eu passar daqui. Que aí vocês podem baixar e colocar aqui. É muito legal. Ó. Viu? Eu contornei pra não vazar a cor. Depois só joguei por cima e... Tcharam! Daí agora eu vou criar uma nova layer pro cabelo. Daí eu posso só mudar. Tipo, aqui vai ser o nome Pelly. Aí eu vou colocar aqui. Pelly. Ficou como o Peele. Sabe por quê, gente? Que tá assim? Porque eu comprei esse negócio aqui, né? Então, às vezes, ele corrige pro inglês. Pronto. Não faz sentido pra ele. Agora sim. Pelly. Aí essa daqui vai ser cabelo. Vamos colocar lá cabelho. 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 Daí vamos pintar o cabelinho também. Eu vou pintar o cabelo dela de... Acho que eu vou pintar de uma corzinha clássica, pessoal. Vou pintar com um tolzinho de marrom. Depois talvez eu mude pro marrom mais escuro. Ups. Ó, pessoal. Eu não fechei a linha aqui, ó. Ele pinta tudinho de marrom. Tá vendo? Por isso que tem que fechar. Eu esqueci de fechar um pedaço aqui. E aí, pessoal. Agora, então, eu vou preencher todas as bases pra gente passar pro próximo passo. Beleza? Bom, pessoal. Como vocês podem ver, eu modifiquei a cor do cabelo. Modifiquei a cor do olho. Ah, na verdade, eu não tava nem com cor no olho, né? Enfim, agora, gente, eu vou começar a fazer a sombra, tá bom? Então, a sombra depende do jeito que a pessoa... Ups. Fazer sombra com borracha é ótimo. A sombra dá pra gente fazer de várias formas. Dá pra gente fazer mais realista, se você for fazer um realismo. No caso, eu tô fazendo um desenho mais simples, né? Que é mais no intuito de ensinar vocês como que faz pra digitalizar. Então, a minha sombra também vai ser simples. Tá bom, pessoal? Aí, eu vou vendo aqui aonde eu vou colocar e tudo mais. E eu vou colocando. Não vai ficar dessa cor, tá, gente? Depois eu vou diminuir a opacidade pra ficar mais natural, tá? Não se preocupem. Pessoal, eu terminei, entre aspas, né? Terminei a sombra. Como vocês podem ver, ficou bem bizarro, né? Não é assim que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou diminuir a opacidade, ó. Vou deixar bem clarinho só pra ficar com um aspecto de sombra mesmo, ó. Tá vendo? Olha a diferença já que deu. Essa, então, é a camada de sombra. Eu vou tirar a sombra pra vocês verem antes, ó. Sem sombra, com sombra. Tá vendo? Fico com um ar, assim, mais profissional até, né? Daí, o que eu posso fazer? Eu posso vir arrumando, assim, já claro. Se tem alguma coisa que eu não gostei, eu posso arrumar agora, ó. Posso adicionar mais e tal. Eu gosto de fazer escurão porque eu vejo exatamente onde eu vou pôr. Só que aí, depois, eu posso ajeitar. Nada me impede também de apagar os que eu não gostei ou engrossar, que nem aqui. Embaixo da testa, eu tô colocando mais um pouco, ó. Tá vendo? Posso pôr mais uns fiozinhos de cabelo, ó. Aqui na blusa dela, eu acho que eu poderia ter colocado até um pouquinho mais de sombra. Então, eu posso vir aqui e ir colocando. Aí, agora, eu vou fazendo esses ajustes da sombra. Pronto, também vou colocar um pouquinho de blush nela, né? Então, eu vou criar mais uma camada pra fazer esse blush. Vocês estão vendo? São pequenos detalhes que já vai dando uma outra cara no desenho. Já vai ficando muito mais pro. Aí, pessoal, eu posso também mudar a cor da minha line art. Se eu quiser, por exemplo, fazer ela mais clarinha, ó. Tipo, marronzinha, eu posso também. Vamos ver como vai ficar. Sempre dá pra voltar atrás se eu também não gostar, né? Daí, o olho eu teria que manter ele preto, né, gente? Daí, eu posso depois pintar. Mas eu gostei, pra falar a verdade, preto, viu? Achei que ficou mais bonito. Aí, agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de luz, tá? Fazer outra camada. E vou fazer uns pontinhos de luz aqui. E aí, agora, pessoal, eu tô vendo aqui a cor do cabelo, que é a cor do batom e a cor do olho. Tô mudando aqui as layers pra ver se tem alguma outra cor que me agrade, ó. Tipo, esse verde eu achei que ficou bem bonito. Vamos ver esse verde, ó. Ficou legal também. Várias cores legais, né? Tipo, ela aqui loirinha, ó, que bonitinha. E o roxo? Tipo, o roxo tá legal também, né? Ou o loiro? Bom, aí, eu não sei. O loiro eu achei que ficou bem bonitinho também, né, gente? Talvez eu deixe ela assim. Ó, dúvida cruel. Gente, no fim, eu gostei mais com o cabelo mais claro. Achei que ficou mais legal. Aí, o fundo eu posso trocar também, que eu acho que vai dar um tchan no desenho, né? Vamos ver com o fundo preto, como que vai ficar. Acho que o fundo preto vai ficar meio feio. Um branquinho tá legal também. Um rosa bem clarinho. Ó, amarelo. Vermelho. Ó, minha vermelha, ela ficou com o cabelo rosa. É porque eu deixei numa layer clara. No fim, acho que é o fundo branco mesmo, né, pessoal? Tá mais bonito. Olha que coisa sofa que ficou. E aí, pessoal, vamos comparar. Então... Ah, mas pera, antes eu tenho que fazer uma coisa. Assinar, né? Vou criar uma layer só pra assinatura. Vou botar aqui, ó. Tá. Pronto. Não, aqui. Não. Quero fazer a assinatura preta. Legal que eu posso ir mudando a cor da assinatura, ó. Pronto. Não. Vamos por aqui. Não. Tá muito grande. Muito pequeno. Aí. Agora sim. E basicamente é assim, pessoal, que a gente transforma um desenho, que vocês viram agora há pouquinho, que eu fiz no caderno. Ó, eu levei uma meia hora pra fazer esse desenho aqui, tá, pessoal? Eu fiz ele assim, bem rapidinho, pra vocês verem como que é o processo, ó. Não perdi o meu estilo. O legal é que se você, por exemplo, não gosta de desenhar direto no iPad, na mesa digitalizadora, você acha que você perde o teu estilo e tal, né? Não tá tão acostumado assim com a ferramenta, você pode desenhar no papel, tira a foto, passa, e depois você passa por cima do teu desenho, e pinta, e faz as coisas, tudo que precisa ser feita. E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Eu ia fazer ela com umas lágrimas no fim, e eu esqueci de fazer, né? Derp, mas não tem problema. Isso, então, foi o básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Olha o tamanho da cabeça dela. Do básico, do básico, tá bom, pessoal? Então, é isso, ó. Vocês podem ver, ficou com um arzinho até, bem até, assim, digamos, decente, né? Pro tempo que é feito. Geralmente, eu demoro bem mais pra pintar no papel. Quem aí lembra desse desenho? Bom, quem assiste o canal, óbvio que vai lembrar, né? A não ser que vocês tenham amnásia, né? Eu fiz esse desenho aqui e falei pra vocês que eu faria ele no digital, se vocês quisessem, pintaria ele no digital. Pra quem ainda não tá entendendo nada, eu vou explicar aqui rapidamente. Sabando agora, eu fiz um vídeo que eu comprei umas canetas velhas já no supermercado. Sabe quando você acha aquele material na promoção, que já tá velho, embalagem rasgada, tudo zoado? Então, eu comprei esse material, abri, algumas canetas vieram sem funcionar, e a maioria das canetas tinham uma cor super saturada, que não dava pra eu pintar o desenho, assim, direito, né? E, geralmente, quando eu vou testar um material, eu pinto só com aquele material, pra gente ver se é bom mesmo, eu não misturo com mais nada. Ah, eu misturei com umas canetas brancas aqui, mas tudo bem, geralmente é só isso que eu misturo mesmo, pra dar um tchanana no desenho, não tem problema, né? Mas pra pintar, eu queria só aquelas canetas mesmo. Não deu certo, eu falei assim, gente, se vocês quiserem ver esse desenho aí pintado de outra forma, eu posso fazer ele no digital. Então, hoje eu vou pintar ele no digital. Saia daqui, desenho. Vai ser basicamente um digital versus tradicional, né? Hoje eu tô aqui com o meu iPad, tá bom? Eu tirei uma foto, ó, como vocês podem ver aqui. Deixa eu apagar uma luz, peraí, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Apagar uma luz da minha softbox. Uh, acho que melhorou, né? O iPad já tem a sua própria luz, ele brilha sozinho. Como vocês podem ver aqui, gente, é o mesmo desenho, só que eu tirei uma foto dele antes de colorir, tá? Tô no meu iPad, vocês falam, que iPad é esse, Renata? É um iPad Pro, é o iPad Pro novo. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, explicando direitinho como que ele é, quantas polegadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é isso aí, é um iPad Pro, tá? Quem quiser saber mais sobre ele, vai ter um vídeo aqui embaixo na descrição. Dessa vez eu vou colocar um vídeo, gente. Eu vou colocar o vídeo, vou fazer diferente. Eu nunca ponho vídeo, nem nada. Bom, eu ia pintar o desenho aqui com as próprias linhas que eu tinha feito já no desenho, né? Com um nanquim e tudo mais. Mas pra transformar ele todinho em digital, pra ficar mais interessante pra vocês, né? Pra não ficar um desenho tipo, ah, o desenho no papel e depois pintei no digital. Eu vou fazer ele todinho de novo no digital. Então eu vou fazer o quê? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Eu vou clarear ele, deixar bem fraquinha a linha, e vou contornar ele todinho pra depois a gente começar a pintar, beleza? Vamos ao contorno. Aí pra fazer o contorno, eu abro aqui mais uma camada de folha, como se fosse uma folha em cima da outra, sabe? Pra quem é leigo aí e não sabe nada de pintura digital, essas camadinhas aqui são folhas que você vai pôr numa em cima da outra. Eles chamam de layers. Aí então, pra não fazer na mesma layer aqui da line art, do rascunho, né? Caso eu queira alterar alguma coisa e tal, e não envolva o desenho, não tenha que apagar o desenho original, eu crio uma layer por cima. E então é isso aí, minha gente. Depois eu venho aqui, ó, e escolho um brush na minha pasta de brushes. Eu tenho aqui vários brushes. Os brushes são como se fossem pontas do seu lápis, do seu pincel, enfim, né? Eu tô aqui com a minha Apple Pencil, de gatinho, olha que coisa mais cuti-cuti. Mas é uma porcaria, gente, porque às vezes eu tô segurando assim, ó, sabe? Tipo, ah, conversando, ah, ah, ah. Aí cai, eu só... Daí eu já estourei todadinha a ponta. Tô até precisando comprar uma ponta nova, viu? É só pra ficar legal mesmo, porque funcionalidade não é tanto assim. Pra fazer o contorno, geralmente, eu uso essa daqui, ó, gente. O Dry Ink. Porque eu acho que dá um aspecto, assim, muito louco, entendeu? E é com ele que eu vou fazer. Vou fazer de preto. Se eu quiser, depois eu posso mudar a cor. Já abri uma layer nova, é isso aí. Vou começar a contornar, então. Diferente do tradicional, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a praticidade do digital, que é assim, gente. Quando eu quero fazer uma linha mais grossa, por exemplo, eu tô contornando com a minha caneta aqui, ó. Isso no papel, tá? Tô de boa, contornando com a minha canetinha 01. Aí eu quero fazer um traço mais grosso, tipo esse aqui que eu vou fazer agora, ó. Vou até chamar mais o zoom pra vocês entenderem. Ui, eu penso... Eu começo fininha a linha, daí no queixo tem mais peso, eu vou engrossando, entendeu? Uma caneta só eu já faço isso, com essa maravilhosidade. Porém, com o desenho tradicional, eu tenho que ficar trocando as canetas. Eu tenho aqui uma canetinha 01, aí depois eu quero engrossar, daí, sei lá, eu troco pra uma 05, uma 08, depende. Com o digital, temos essa bela praticidade. Porém, gente, é aquilo, né? O tradicional tem o seu charme, eu gosto muito mais de desenho tradicional. Porém, eu acho que o digital é muito legal também, né? Tem muita coisa no nosso dia a dia que é tudo feito no digital. O tradicional, ele é menos usado pra coisas assim, propaganda, logo e tudo mais. Então, ambos têm aí as suas vantagens e seu charme. Mas esse daqui é mais prático nesse ponto. Já vamos começar por aí, um versus o outro. E vocês? Qual que vocês prefeririam fazer? Qual vocês preferem? Uma outra comparação também do tradicional com o digital é que você pode ir comendo doce, gordura, frango, peixe, o que você quiser em cima do desenho que não vai sujar, né? O máximo que vai sujar vai ser o seu iPad, o seu computador, o seu tablet, não sei porque eu tô chacoalhando a minha cabeça, enfim. Qualquer coisa pode sujar, menos o desenho. Então, você pode até apoiar aqui, ó, o donut em cima que não vai dar nada. Inclusive, vou dar uma pausa pra comer esse aqui. Terminei a lineart, gente, ó. Eu vou tirar aqui as linhas que eu fiz pra vocês verem. Esse daqui era o rascunho, né? Que era a foto. Aí agora... Tchá! E aí eu vou tirar o rascunho de baixo pra vocês verem. Eu não fiz todas as linhas, né? Porque depois eu vou fazer mais algumas linhas na hora da finalização, né? Quando eu tiver pintado, tudo bonitinho e tudo mais. E é isso, gente. O bom também do digital, diferente do tradicional, é que eu posso mudar as cores da minha lineart. Eu posso simplesmente vir aqui, travar a minha camada. E sei lá, vai, eu quero que ela seja rosa. Daí eu venho aqui, ó, e tchá! Pinto ela todinha de rosa. Tá vendo? Sei lá, eu jogo aqui assim. Vamos ver. É, não, não. Vai ter que ser pintando mesmo. Posso fazer uma lineart com várias cores, misturar, sei lá, um rosa com... Fazer uma lineart bem conceitual aqui, ó. bem diferente. Fazer umas coisas doidas, ó. Eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu venho, misturo um amarelo, coisa que com o tradicional eu não poderia fazer, né, gente? Só isso aqui já tava ficando legal o desenho, né? Mas, deixa eu voltar com o meu toque mágico. Imagina pra refazer isso aqui. Acabei de fazer a lineart no tradicional, no desenho do papel. Aí eu tenho que voltar com preto pra arrumar tudo, imagina? Então, tem essa praticidade aí, né, gente? Um outro jeito também que eu posso mudar é aqui, né? Eu venho aqui, ó, e mudo por completo. Olha que bonito. Deixar a linha marrom. Hoje eu vou fazer o desenho com uma linha marrom, tá, gente? Quero fazer um desenho com mais suavidade. Não quero ser negócio pretão, não. Pronto, perfeito. Olha só que perfeição que ficou. E depois, se eu quiser, eu posso voltar e arrumar também, tá? Não tem problema. Agora, gente, eu vou começar a pintar. Então, eu vou colocar essa layer por cima. Ih, já tem uma layerzinha aqui que eu já tinha criado. Eu vou começar a pintar as bases do desenho. Como assim, Renata? As bases do desenho? Primeiro, eu pinto tudinho, o cabelo. Aí, eu vou criar uma layer só, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vou mudar o nome dela. Essa daqui vai ser a layer para a pele. Aí, eu vou colocar aqui. Pele. Aí, eu vou criar mais uma layer só pro cabelo. Aí, eu escrevo cabelo. Aí, eu crio mais uma layer só pro... Deixa eu ver aqui. Chifre. Chifres. Pronto. Então, eu tenho aqui três layers básicas. Depois, eu vou criar mais layers, tá, gente? Porque aí, eu pinto individualmente cada coisa em cada lugar, entendeu? Tipo, a pele eu pinto no cabelo, o cabelo... Brincadeira. A pele eu pinto no da pele, o cabelo no cabelo, o chifre no chifre. Tem uma folhinha por cima da outra. Conforme você for pegando o jeito da pintura digital, eu ainda preciso estudar bastante, tá, gente? Mas, é bom você ser organizado, sabe? Porque aí, quando você tiver com muita camada, é legal tá tudo nomeadinho, bonitinho. Eu já fiz muito de não colocar nome ou colocar qualquer nome tipo... Oi. Eu sempre coloco esses nomes nos meus arquivos ou tipo, tô aqui. Eu escrevo umas besteiras assim. Só porque tá gravando que eu tô fazendo bonitinho. Mas, o certo é fazer assim mesmo, tá, gente? Então, tá. Vou começar pela pele. Ela é uma alienígena, né? Deixa eu botar aqui o... Tradicional pra vocês verem. Uma outra vantagem pra quem é cego, tipo eu, assim. Do papel, eu vou tentar enfiar meu cabeção, assim, ó, pra fazer os detalhes, né? Ficou lá... Toda meticulosa. Aqui, ó, eu posso... Fazer um olho gigante. Eu não preciso aproximar tanto o meu rosto da folha pra enxergar, né? Aliás, do desenho pra enxergar. Tem essa possibilidade de esticar e diminuir, esticar e diminuir, esticar e diminuir, né? E, é assim, eu brinco de DJ enquanto desenho, ó, giro o desenho. E é isso, gente. Eu vou começar pintando a pele dela. Eu não vou usar as mesmas cores daqui, né? Até porque aqui eu usei só duas, três, quatro, cinco cores. Eu vou fazer diferente, tá? Eu quero fazer ela com a pele, porque ela é tipo uma alienígena com chifre, sei lá. Eu quero fazer ela com uma pele de cor diferente. Eu tenho aqui algumas tabelas de cores. Umas eu montei. Eu peguei, assim, fui montando, tipo essa daqui. É uma tabela de natureza, tem cores pra mato, pra céu, pra terra. Eu acho que não é legal fazer ela com essas cores. Tem aqui a minha paletinha de tons pastéis e tem essa daqui de Flourish, que eu não faço ideia o que que é, tá? Mas tem umas cores legais, né? São umas cores, assim, bem vibrantes. Não sei, gente. Eu tinha pensado em fazer ela com azul da outra vez, né? Eu queria um azul claro. Então, eu acho que vou colocar... Hum, deixa eu ver. Colocar esse azul aqui nela. Será que vai ficar bom? Vamos ver. Aí eu também tenho que trocar o brush, né? Lembra que eu tava contornando com aquele brush que era uma pontinha diferente? Gente, aí pra pintar a base geralmente eu uso um brush gordão, assim, que é mais rápido, né, gente? E eu sempre tenho que deixar a camada de desenho por cima, tá vendo? Esse aqui vai ser o azul da nossa alien. Vamos pintá-la. E aí também tem aquele um milhão de possibilidades, né, que só o digital te dá. Por exemplo, eu tô contornando aqui mais ou menos, né, tá saindo tudo pra fora, como vocês podem ver. É, anda! Eu posso simplesmente vir aqui depois, ó, e pá, entendeu? Jamais eu ia fazer isso no tradicional, né? Contornar, depois jogar tinta, assim, ó, ia sair tudo pra fora. O cabelo dela, gente, eu tô querendo fazer ele azul também. Ou verde, acho que verde vai ficar muito louco, né? Vamos ver esse aqui. Depois eu posso trocar depois no final, tá? Né, esse aqui eu acho que é muito próximo. Se é um cabelo verde mais escuro, talvez esse aqui. Aí, gente, esse aqui eu acho que vai ficar loucão demais. Vamos fazer com esse. Tá na layer do cabelo, ó, tá vendo? Deixa eu aproximar pra vocês verem. É, aqui eu vou aproximar. Uuuu, beijo! Então, vendo aqui a pele dela e agora o cabelo. Daí eu vou pintar nessa layer daqui, porque aí se eu quiser apagar também, ó, só me parece, só me parece que eu comecei a pintar aqui. Eu terminei a pintura base, né, gente? Como eu falei pra vocês. Eu fiz aqui o chifre, colar, tudo separadinho aqui, bonitinho. Agora eu vou começar a aplicar a sombra. Aí posso fazer individualmente, tipo, a sombra do cabelo de uma cor, do chifre de outra e tudo mais. Só que eu vou fazer toda a sombra de uma cor só, porque eu tô afim hoje. E aí depois eu mudo a cor. Isso que é o bom também do digital, né, gente? Que eu posso ir mudando a cor e tal. Eu não preciso necessariamente começar com a cor que eu quero no desenho. Tipo, eu ainda não decidi se eu vou querer esse tom pra pele dela mesmo, esse tom pro cabelo, né? Depois eu vou dar alguns ajustes aí pra ver se é isso mesmo que eu quero. Aí eu mudo o brush, o blush pra fazer a sombra. É isso aí, vamos que vamos. Ah, gente, no final do vídeo eu vou colocar um videozinho bem rapidinho de todo o processo sem eu falando, tá? Pra vocês verem. Mas vai ser assim, bem rápido que vocês podem ver sem corte desde o começo. É bem legal porque vocês também conseguem pegar melhor aí pra quem quiser aprender, né? E pra pintar também, né, gente? Eu posso ir aumentando e diminuindo o tamanho do brush aqui, ó. Tipo, um brush gigante, né? Se eu quiser fazer uma sombra gigante tipo um meteoro caindo na cabeça dela. Ou se eu quiser fazer só um chunk. É só ir trocando aqui, né? Não precisa ficar trocando as canetas e tudo mais. Não sou uma pessoa assim de fazer muito desenho digital, sabe, gente? Mas não é porque eu não gosto. Na verdade, eu gosto bastante. A princípio, eu comprei esse iPad aqui, mas pra isso. Treinar mais o digital e tudo mais. Porque assim, eu sei que não é um negócio barato e tal. Então, eu faço outras coisas nele, né? Fuso nas minhas coisas, tudo mais. Gerencio o meu trabalho. Mas... Eu quero muito aprender mais digital, sabe, gente? Eu tô no começo ainda. Eu pretendo cada vez mais melhorar. Eu acho que eu melhorei bastante depois que eu comprei o iPad. Antes eu fazia numa outra mesa digital e eu achava bem legal, assim. Eu tinha uma pequenininha, mas não era que você olhava direto, assim, no monitor, né? Você tinha que ir olhando no computador enquanto você pintava. É uma base preta sensível e você vai pintando uma superfície e olha pra outra, sabe? Mas eu tô curtindo bastante. Eu quero aprender mais. Pra quem tem vontade de desenhar no digital e não tem iPad ou não tem mesa digitalizadora, eu sei que dá pra desenhar no celular também, gente. Tem até alguns aplicativos de celular que a gente pode desenhar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desenhando no celular. O que vocês acham? A gente testa, sei lá. Posso fazer aplicativo pago versus aplicativo de graça. Esse daqui que eu uso é um pago. Chama Procreate, tá? Que eu sei que vocês vão perguntar, apesar de eu já ter falado. É que eu falei num vídeo meio velho, né? Então, mas... É isso aí, gente. Se vocês quiserem, comenta aí. Eu também posso aprender, né? Como que desenha no celular. Eu acho que eu nunca desenhei em celular. Trazer aqui pra vocês. Porque hoje em dia todo celular é touch, né, gente? Dá pra começar e tal com o celular. Eu sei que tem umas canetas que são bem baratinhas pra desenhar em celular. Na verdade é pra escrever, né? Mas eu acredito que dê pra desenhar também. Nossa, gente, eu lembro que o primeiro de desenho digital que eu fiz, eu demorei tanto tempo, eu fiz uma menina comendo um morango, né? Mas eu fiquei indignada que eu mesma fiz aquilo, que eu até imprimi o negócio. E... Era uma menina comendo um morango e eu lembro que eu fiz ela no Photoshop, né? Daí eu usei pra contornar, eu não tinha essas coisas de caneta e tudo mais. Eu fiz com o mouse, eu acho. Não lembro direito. Mas assim, o contorno eu tenho certeza que eu fiz com o mouse. E aí eu contornei ela com aquela ferramentinha de contorno do Photoshop, sabe? Quem usa Photoshop aí tá ligado. Nossa, eu demorei tipo umas seis horas só pra fazer o contorno, gente. Sério. E era um desenho tão simples. Hoje em dia eu lembro, eu falo, nossa... E a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo desenho digital também, eu fiquei, nossa, caramba, que pessoa profissional, meu Deus! E nem era um desenho assim muito da hora, sabe, gente? Era normal, assim. E eu fiquei, nossa, que profissional, não sei o que. Impressiona, né? O desenho digital, ele impressiona às vezes mais do que o tradicional. Eu acho assim, se eu me dedicasse o mesmo que eu me dedico no digital, que eu já me dediquei, na verdade, né? Pro desenho no papel, eu já tava assim, fazendo uns negócios muito impressionantes, né? E no papel, eu acho que é mais difícil, porque você tem que dominar cada tipo de material e tudo mais, né? O digital, meio que você pega as técnicas e você pode aplicar sempre a mesma coisa que vai ficar da hora. Óbvio que tem várias técnicas, né, gente? Vocês podem até ver que tem uns desenhos digitais que são bem diferentes de outros e tal. Mas me digam aí embaixo, vocês gostam quando eu trago desenho digital? Quando eu comprei o iPad, eu tava bem empolgado, eu tava fazendo vários desenhos digitais, assim, só que eu vi que vocês começaram, ah, não quero, não quero mais, chega. Daí eu nunca mais trouxe, né? Daí eu perguntei pra vocês semana passada se vocês queriam, se vocês se empolgaram, eu falei, ah, então vou trazer. Se vocês quiserem mais, se tiverem alguma sugestão, aí eu trago, né, gente? Que aí eu posso mesclar, às vezes eu trago um digital, sei lá, talvez uma vezinha por semana, uma vez a cada 15 dias. O que vocês gostariam de me ver fazendo no digital? Comentem aí. Vocês estão vendo a diferença que já tá dando colocar sombra, ó? Sem sombra, isso porque eu nem comecei direito, né, gente? Já tá dando bem mais volume no desenho, né? Tá ficando bem mais bonito e tal. E por enquanto, eu não sei qual que eu tô gostando mais, tá? Se é esse aqui ou esse aqui. No final do vídeo, eu vou querer saber de vocês, qual que vocês gostaram mais. Gente, lembra que eu falei pra vocês da layer separada da sombra, ó? Tá vendo? Sem a sombra, com a sombra. Eu fiz tudo isso daqui com uma cor só e agora eu posso também mudar, né? Essa é uma outra vantagem também do digital. Eu posso vir aqui e mudar a cor que eu quiser pra sombra. Vamos ver o desenho inteiro. Aí talvez eu deixe ela roxa ou não, né? Ah, essa aqui ficou bem bizarra. Ah, essa aqui ficou massa. Essa aqui tá bem parecida, né? Olha essa, gente. Que efeitos especiais. Gostei. Essa ficou legal também. Olha essa. Uh! Eu vou deixar essa aqui, gente. É normal, né? Eu posso esclarecer... É... Esclarecer. Vou esclarecer aqui uma situação, né? Eu posso clarear ela ou escurecer, né? Ou deixar médio e tal. Eu vou deixar ela bem escura pra ter mais contraste. Agora, o que que tá faltando nesse desenho aqui pra gente terminar, pra gente poder finalmente comparar o tradicional verso digital? É eu fazer o fundo e colocar os pontos de luz, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, gente, eu terminei a nossa alienígena chifruda e agora eu quero fazer alguma coisa no fundo, né? Aí eu tava vendo aqui existem vários brushes, ó, que eu posso ir aplicando no fundo pra dar uma textura. Coisa que no... normal seria impossível, né? Uh! Olha isso que da hora, ó. Tá vendo? Ficam uns brilhos se eu fizer assim, ó. Aí fiz tudo errado. Deixa eu voltar. Uhul! Aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Posso aplicar brilhos. Aí depois eu posso, sei lá, pegar outro brush de bolinho. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é meio esquisito, né? Posso colocar nessas texturas que se eu fosse fazer um por um, assim, na mão, ia demorar muito, né, gente? Mas, sei lá, eu particularmente não gosto de usar essas texturas muito porque eu acho que depende muito da textura, sabe, gente? Eu gosto de uma coisa mais simples. Senão eu acho que fica muito mecânico e eu não curto tanto. Ó, essa daqui, por exemplo, eu já curto. Que eu acho que dá um efeito, assim, mais... como se fosse um efeito mais natural, sabe? Não é, assim, uma coisa muito forçada. Eu já gosto mais, ó. Tá vendo? Daí eu posso aumentar aqui, ó, fazer uma coisa mais despojada. Olha, isso ficou bem legal, né, gente? Parece umas manchas... umas manchas de tinta, ó. Que maneiro. E tem outros também, né? Se eu quiser aplicar, sei lá, vamos ver se tem algum de estrela aqui. Ó, luminância. Eu posso colocar várias estrelinhas saindo aqui, ó. Uh! Estrelinha aqui não acaba mais. E assim por diante, né, gente? Assim eu gostei. Eu achei que ficou bonitinho. com essas estrelinhas, assim, não ficou, né, super natural. Mas eu gostei, misturado com esses pontinhos de tinta aqui, ficou massa. Ficou uma coisa meio borrada, né? Eu posso até pegar aquele outro que eu tava antes, que eu nem sei onde tá ele. Deixa eu procurar aqui. Faz tempo que eu não uso esse aqui, sabe, gente? Então eu tô meio perdida, né? Eu posso até fazer uma coisa meio glitch, um efeito meio... Sim, daí depois eu jogo um rosa. Uh! Que coisa louca! Nossa, ficou da hora esse aqui, muito maneiro. E assim, gente, vida que segue. Agora eu vou assinar até a assinatura, gente. Já tem aqui padronizado, ó. Eu já deixo aqui Renata Selly, né, que eu fiz um brushzinho com a minha assinatura. Daí eu escolho a cor que eu quero pra minha assinatura. Sei lá, esse aqui eu acho que eu vou assinar de verde, porque ela é toda verde. Aí eu venho aqui, ó. Pá! E tá não, essa ficou muito grande. Só tem que caber na folha, tá, gente, a assinatura. Tá, essa ficou muito pequena. Aumentar um pouquinho aqui, assim. Pronto, assim, acho que tá bom. Desenho assinado. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem melhor como ficou o desenho. Como é no digital, talvez vocês não consigam ver tudo, né, gente, com as luzes acesas. E ficou assim, gente. Eu gostei. Eu preciso treinar mais, obviamente, né. Talvez eu mude algumas cores aqui, não sei. Desenho digital, eu ainda perco um bom tempo nele, porque eu não estudei muito, né. Então eu preciso perder mais tempo nele. Nossa, gente, esse aqui eu gostei, ó. Mas ficou meio transparente, né. Talvez não. Acho que é o normal mesmo, mas aí eu posso mudar aqui, ó. Ó, o verde. O verde ficou muito lindo, né. Hum, roxinho. Olha o preto, ó. Caramba. Ficou muito legal. E é assim que funciona, gente. A gente vai mexendo e tal e vendo como fica melhor, ó. Esse aqui eu já gostei bastante. Vamos ver como que tava antes. Tava assim. Qual vocês preferem? Eu não sei agora. Amor, vem cá, vai ajudar um minutinho. Qual você gostou mais? Diogo que vai escolher, gente. Vamos ver. Você gostou mais assim ou assim? Esse segundo. O segundo? É. Então, porque a cor que eu tinha pintado era essa aqui. Mas aí mudando assim fica maneiro, não fica? É, eu gostei. Entenderam, galera, as vantagens do digital? São todas essas, né. Eu posso ir trocando a cor como eu quero. Até o cabelo aqui. Vou dar uma olhada se eu deixo esse tom mesmo. Vamos ver. Posso deixar o cabelo mais escurão, mais claro. Olha esse. A cesão ficou massa. Assim, ó. Vamos ver como tava antes. É, tava quase a mesma coisa, né. Nossa, esse aqui ficou demais. Gostei desse. Mas eu prefiro outro. Acho que eu vou deixar assim mesmo, pessoal. Ó, meu desenho. Ai, meu Deus. Arranquei a peruca dela. Não! Volta pro lugar. Eu assinei duas vezes o desenho. Ai, que louca. Vou colocar agora o tradicional do lado. Pra gente ter uma comparação. Quero saber de vocês agora qual que vocês gostaram mais. Se vocês gostaram mais do papel, comenta aí embaixo. Papel. Se vocês gostaram mais do digital, comenta aí embaixo o digital. É óbvio, gente, que esse daqui eu fiz com material que não era, assim, muito bom, né. Pra quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que esse aqui era um teste que eu tava fazendo de canetas que não deu certo, que eu já falei no começo do vídeo. Se eu tivesse feito com ou aquarela ou copix, o resultado seria outro. Mas, eu não conseguiria chegar numa coisa assim tão, né, uuuuh, quanto nesse daqui. Só se fosse, assim, com tinta acrílica, com muito trabalho, tipo uma pintura mesmo. Bom, eu particularmente gosto dos dois. Eu acho que os dois são técnicas diferentes, né, tipos diferentes de arte. Cada uma por uma coisa. Gosto bastante de ambos. Hoje é dia de fazer o desafio de 30 segundos, 3 minutos e 30 minutos. Mas, Renata, você já fez esse vídeo um monte de vezes, meu. Você já fez do Coringa, você já fez da Arlequina, você já fez mais da Malévola, entre outros. Porém, meu povo, eu nunca fiz no iPad, não é mesmo? No iPad, eu só necessito da minha bela... Na verdade, é um lápis isso. Quem viu o vídeo de eu desenhando a primeira vez no iPad vai entender. Isso é um lápis, tá? No meu lápis, eu só preciso do meu lápis e do meu iPad. Porque todas as outras ferramentas, elas ficam aqui. Aqui tem vários tipos de brush, também tenho vários tipos de cores e tudo mais. Olha, gente, esse vídeo aqui vai ser bem desafiador pra mim, porque eu não sou muito boa... Na verdade, eu não sou nada boa ainda, né? No iPad. Aliás, em pintura digital. Se eu tivesse aqui com um outro tipo de tablet, eu também ia ser ruim. Então, vai ser muito mais difícil do que pra mim desenhar no papel, porque com o papel eu já estou muito mais familiarizada, entenderam? Bom, então, o personagem escolhido por mim hoje foi ninguém mais, ninguém menos do que ela, a nossa querida... Fafá de Belém, meu amor, eu sou a Fafá... Brincadeira, essa daqui é a Celi, não é Fafá de Belém. Qual o nome daquela cantora, amor, que tem um cabelão? Elba Ramalho, isso, obrigado. Eu sou Elba, Elba Ramalha. Hoje, então, a gente vai desenhar a Elba Ramalho, quer dizer, a Celi, em 30 segundos, 3 minutos e 30 minutos, tá bom? Vamos começar, então. Como de costume, estou aqui com o meu belo cronômetro. E é isso, gente, deixa eu só ver se eu peguei o lápis certo, porque eu vou... Ah, não, tem que ser com a caneta, ó, já ia fazer... Tá, essa aqui, tem que ser a cor preta, eu vou deixar um zoom assim, ó, pra eu conseguir fazer direitinho. O legal do iPad, né, da tablet, é que eu posso ficar nesse vai e vem assim, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem, muito mais fácil, né, gente, até pra eu enxergar e tal, porque vocês sabem que eu enxergo igual uma topeira. Vamos começar, então, para parar de... Nossa, hoje tá osso aqui, a rota, a penda... Pra eu parar de... Respira, Renata. Tá, vamos lá, então, três... Nossa, calma, eu falei que eu vou desenhar a Célia? Falei, né? Amor, coloca uma imagem da Célia aqui, por favor. Tá bom. Mostre a Célia aqui. Não, não é pra você falar, ó, outro doido, é na edição, na edição, coloca aqui, eu vou falar editor, gente, aqui é editor, Tá, vamos lá, então, gente, dois, um, eu vou botar aqui a buraquinha deixa eu respirar, é só a cabeça, tá, gente, busto, valendo! Tá, daí ela tem dois olhos bem grandes, um belo nariz, a boca dela, ela tem essa, né, divisão, assim, o olho, aí tem aqui, ah, tá, ela tem uma cicatriz aqui, ai, gente, vai acabar, ai, meu Deus, vamos fazer o pescoço, e os cabelos, olha, eu já tô achando que tá muito melhor do que qualquer um que eu fiz no, ai, como que chama? Peraí que eu já falo, peraí que eu já falo, ai, 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 peraí que eu já falo, ai, tem os cílios também, ah, gente, ficou linda, nossa, estou surpresa, ficou muito linda, olha esse olhar, eu vou entrar no seu sonho e te aterrorizar para sempre, tchau, e aí, gente, o que vocês acharam? Eu gostei, pra falar a verdade, eu mesma usaria essa estampa de camiseta, sério, gente, ficou muito da hora, é muito mais rápido você desenhar no digital, né, porque se fosse no, na mão, com certeza eu não conseguiria fazer ela assim, porque, né, dá mais trabalho, agora, nós vamos para o de 3 minutos, eu achei que nesse daqui, eu exagerei um pouco no tamanho do brush, gente, então eu vou diminuir um pouquinho, só fazer um teste aqui, eu acho que esse tamanho tá legal, para a gente começar, para a gente começar então o de 3 minutos, tá, deixa eu só arrumar aqui o meu paranauê, para 3 minutos, nossa, que alto o barulho disso aqui, e agora nós vamos começar, vamos lá então, para o de 3 minutos, 3, 2, 1, valendo, tá, ai Deus, vamos fazer o rascunho antes assim, né, ah gente, eu posso usar mais layers, tá, não vou explicar agora para vocês o que que são layers, mas provavelmente no de 30 minutos, eu vou usar uma layer a mais, porque eu vou tentar aplicar cores e tal, né, daí eu vou fazer ela com o nariz bem delicadinho assim, uma boquinha, bem bonitinha, eu vou fazer ela sorrindo, né, assim como eu fiz a primeira, com cílios bem grandes e maravilhosos, e muito glamurosos, aí ela tem uma cicatriz aqui desse lado, né, o pescoço, ah, peraí, deixa eu fazer o formato do rosto, para fazer o formato do rosto, eu vou aumentar um pouquinho o brush, eu não vou ter tempo de fazer uma layer a mais, então eu vou fazer com o brush um pouquinho, mas um pouquinho maior, aí aqui o cabelo, ela tem essa divisão assim, fazer o pescoço dela, nossa gente, já passou tudo isso, eu achei que eu estava arrebentando aqui no tempo, ai Deus, deu alguma coisa errada aqui, dura que eu não tenho tempo de apagar, né, até que está ficando bonitinha, vai, estou gostando, aí tem também esses risquinhos aqui do lado da boca, ai, caramba, ativei a borracha sem querer, tem uma coisa aqui na caneta, que se você apertar, você troca os negócios, eu tenho que tomar cuidado com isso, senão eu vou acabar perdendo tempo, tá, acho que por enquanto é isso, agora eu vou fazer o cabelo dela então, a série tem um mega cabelão assim, liso, escorrido para trás, uéu, tá, a base é isso gente, agora então eu vou começar a colocar os detalhes, como um cílio mais grosso, mas acho que nem tanto né, ai, apaga meu filho, epa, exagerei, ai meu Deus, estamos no minuto final, ai meu Nossa Senhora, vocês viram como eu estou americana gente, nossa senhora, não que algum americano fale assim né, mas beleza, ai, eu sei gente, tem alguma coisa nela que eu não estou gostando, tem alguma coisa aqui que está me incomodando o Brasil, não sei o que que é exatamente, será que fiz alguma coisa errada? tá, vou tentar pintar a boca dela então, a boca dela é tipo, é vermelha né, ai Deus, ai minha Nossa Senhora, vou criar mais uma lerla aqui para pintar a boca, esqueci de trocar o brush, ai, era por baixo essa, ai, deu tudo errado, meu Deus, eu falei para vocês que eu tinha um pouco de dificuldade com pintura digital, gente, não, volta para o preto, pelo amor de Deus, vou fazer uma gambiarra aqui na boca, ai, não deu certo não, ficou com um beicinho, está parecendo aquelas boquinhas que a gente assopra, sabe, que vem no saquinho de doce de festa infantil, nossa, parece que ele levou um soco no olho, está parecendo um panda, ai, volta, ai, deu errado, nossa senhora, que treco alto, gente, que série é essa, qual que vocês gostaram mais pessoal, me digam, da número 1, que é essa série aqui, a lá Picasso, ou a série número 2, ah, essa daqui está mais bonitinha né gente, eu só acho que eu exagerei um pouco no tamanho da boca, deu vários erros aqui, tipo, é, deu bastante erro, realmente Renata, não foi dessa vez querida, vamos então para o próximo, que, pera aí, deixa eu tirar o zoom, tchau zoom, vai embora, pronto, assim, acho que está legal, vamos então para o último, que é o de 30 minutos, gente, eu quero pintar, certo, então o que eu vou fazer, eu vou deixar já aqui, uma paletinha pronta, com as cores da série, para não ficar perdendo tempo né gente, eu só não sei como que cria uma paleta, ai meu Deus, eu lembro que eu sabia, agora eu não sei mais, ai, como que cria uma paleta, meu Deus, aqui, pronto, criei, eu acho que essa cor aqui, talvez, essa cor para pintar ela, não, gente, pera aí, eu vou criar uma paleta aqui, tá, aguardem um instante, por favor, longeiros, bom gente, eu criei aqui, uma paletinha para a série, deixa eu mostrar para vocês, aqui, cadê a paletinha, ela tem o vermelho no cabelo, o azul no corpo, o verde na roupa, o amarelo na roupa, e o rosa na roupa, porque assim, fica mais fácil, na hora de eu pintar né, porque geralmente, eu sempre separo, as canetas que eu vou colorir, os personagens, quando é no papel, então no digital, para eu não perder tempo, depois procurando a cor e tal, eu já vou deixar aqui, meio que pronto, tá, então vamos começar, eu criei aqui, uma layer nova, porque esse desenho, ele vai ser mais elaborado né, então vou criar uma layer, para o rascunho, outra layer depois, para fazer o contorno, e a última layer, vai ser para pintar, talvez eu criei mais layers, aí eu decorrer, vamos ver se vai dar tempo, vou arrumar aqui, o meu maravilhoso cronômetro, com uma hora, brincadeira, bem que eu gostaria, que fosse uma hora gente, 30 minutos, e vamos começar, deixa eu só deixar aqui, para não perder tempo também, na cor certa, cadê o preto, pronto, também vou deixar aqui, no lápis, que é o 6B pencil, e seja o que Deus quiser né gente, vamos lá, vou deixar aqui assim, bem desse tamanho aqui, acho que está bom, vamos lá, 2, 1, valendo, falei igual a voz do Raul Gil agora, esse vai ser o tamanho da cabeça, agora eu posso fazer com mais calma né pessoal, fazer um esquete bonito, ela tem uma cabeça meio oval né, então vou fazer uma coisa mais oval, o pescoço dela é bem fininho, e aí ela tem os ombros meio caídos né, a Sally, ela não tem um ombro assim quadrado, cada mulher tem um ombro de um jeito né, a Sally é mais caidinha, o meu já é tipo assim ó, Renata não é tempo para fazer graça, desenho, tá bom, ela tem os olhos bem grandões, bem bonitos, essa parte do rascunho geralmente, é a parte que eu mais me atrapalho gente, então vou ficar quieta, e a gente já volta a conversar, assim que eu terminar o rascunho tá, gente acabei de perceber, que a Sally não tem sobrancelha, como assim, será que ela raspa, nossa gente, acho que eu exagerei demais, na cabeça dela, ai caraca, tudo bem porque né, ainda temos aí 27 minutos, dá para eu arrumar isso, o corpo dela também, eu achei que, ah não, o corpo está num tamanho legal, já está melhor que essa né gente, uhul, tá agora o vestidinho dela, ele é assim né, dividido no meio, ele tem as manguinhas assim, vou fazer só até aqui, senão não vai dar tempo da gente terminar, aí cada manga é de uma cor, e depois os detalhes eu faço mais no final, tá, ou que eu posso virar assim também, fica meio ruim de vocês verem, e fica, mas pelo menos o desenho vai ficar legal, calma gente, eu já volto ao normal, pronto, uhul, ai nossa senhora, tô achando que, o nariz dela ficou muito colado aqui no beiço, gente, eu vou subir um pouco esse nariz, pelo amor de Deus, tá parecendo um ETzinho né, gostei, ai não tô gostando não, na verdade, vamos arrumar de novo, ai agora ficou melhor eu acho, o queixo talvez, eu acho que eu exagerei um pouco, queria um queixinho menor, tipo daqui assim, parece que ela tá de bigode, oi eu sou a CL de bigode, não tá harmonioso isso gente, uma coisa que é boa do digital, é que eu posso arrumar, no desenho teria que apagar, e perderia um belo de um tempo, uhul, agora tá muito mais harmonioso né, por favor né gente, vamos combinar, o olho talvez, se eu puxar um pouco mais pro lado, um, ou um pouco mais pra cima, deixa eu ver, um, diminui um pouco talvez, um, não sei, não gostei de nenhum, vamos arrumar igual tava, pronto, é o queixo que tá estranho né galera, mas como a gente ainda está no rascunho, tudo bem, vamos refazer o queixo dela, que eu não acho que tá legal não, daí eu acho que ela só tem essas, ops, eu acho que ela só tem essa cicatriz né gente, eu acho que só, ah não, ela tem mais uma no pescoço aqui, e essa cicatriz desce até aqui, na bonequinha tá assim hein gente, tá bem legal o rascunho eu achei, vamos começar então agora a fazer o contorno, vou criar uma layer nova, e aí eu vou também trocar o brush, vou colocar esse brush aqui, preto, ai gente ó, na layer de baixo, eu vou clarear pra eu conseguir enxergar, coisas da tecnologia né amores, vamos voltar para a layer de cima, ai aqui pronto, e vamos começar a fazer o contorno, ó, mas aí tá muito grosso né Renata, vou diminuir um pouquinho, ai gente eu acho que esse desenho tem tudo pra dar certo hein, tem tudo pra dar certo, o jogo já tá ganho, ai no final foi uma porcaria né, calma Renata, não é bem assim, o legal gente disso aqui ó, é que eu faço uma bola toda torta, depois eu con... não, vai tonta, fica perdendo tempo aí ó, ficou torto aqui ó, ficou torto ó, agora ó, ele arruma para mim, ai gente, como é uma tecnologia, quer dizer, a tecnologia é boa, desde que você saiba usar né, por exemplo, não é o meu caso, então eu preciso treinar mais, mas eu prometo que assim que eu treinar mais, eu tenho certeza que a tecnologia vai ser ótima pra mim, não fez sentido nenhum isso que eu falei, é porque na verdade, eu tô prestando muita atenção no desenho, e tô falando só abobrinha, tipo, eu tenho certeza que a tecnologia vai ser ótima pra mim, quando eu aprendo, não, não, ai gente, é muito difícil fazer esse desenho falando ao mesmo tempo, além dele ser um desafio difícil, porque eu não sei usar ainda muito bem, ele ainda se torna um desafio, porque eu ainda tenho que ficar entretendo vocês perfeitamente, porque vocês gostam que eu falho o tempo todo, é um ou outro que aparece falando, eu não gosto do que você fala, mas a maioria gosta, então, falam né, vocês que mandam né, amiguinhos, eu abro mais a boca dela, ah tá, ó, eu acho que assim ficou mais legal né, tava muito humilde o sorriso, pra que um sorriso tão humilde, ó Sally, pra que esse sorriso, pior que a parte que eu mais demoro no digital, é a da pintura, e eu estou procrastinando né, tô enrolando pra um caramba aqui, ai, será que com os cílios mais grossos, ela está mais poderosa, eu acho que sim, eu quero poder, então vamos colocar ela bem cíliuda, ai minha pálpebra acabou de dar um tremelicado, gente, tô nervosa mesmo, nervosa, minha pálpebra vai dar assim ó, toda tremendo, e essa boca ficou muito pra cima, Renata, esse nariz ficou muito pra cima, ai gente, o que que eu faço, ó, eu vou voltar aqui na layer de baixo, então, vou recortar esse nariz, que agora, pra mim o nariz estava bom, agora já não está mais, deixa eu pôr ele mais embaixo aqui, peraí, ai meu Deus, o nariz ficou minúsculo, ficou o nariz do Michael, ó, assim está legal, pronto, aí eu volto aqui em cima, e continuo com o meu trabalho, o legal é que eu posso deixar o nariz imenso assim ó, coisas digitais né, mas não ficou legal esse nariz né, está no formato que está no rascunho, uma coisa que eu tenho dificuldade, às vezes de fazer pessoal, é deixar a line art igual tal rascunho, sabe, na hora de contornar, às vezes, eu acho que o meu desenho muda muito, preciso de treino gente, nossa, falta 20 minutos, cala a boca Renata, gente, eu vou calar a boca por um segundo, e vou acelerar aí pra vocês, porque senão eu não vou conseguir terminar isso aqui a tempo, tá, um minuto pessoal, já volto a conversar, amor, você pode ver pra mim o outro, no desenho, se a Céia tem sobrancelha, porque nessa boneca da Elba Ramalha, ela não tem, olha aqui gente, eu estou muito na dúvida ó, ai meu Deus, vê pra mim amor, por favor, senão eu vou perder tempo, corre, brincadeira, gente, eu estou achando que está faltando alguma coisa nela, eu não estou me recordando, eu já desenhei a Célia algumas vezes, ai, está difícil esse cabelo, não, a Célia não tem sobrancelha, não tem? então tá bom, melhor pra mim, assim eu não perco tempo fazendo sobrancelha, obrigado, gente, esse cabelinho dela está horrível, né, vamos fazer de novo, ai Deus, sempre tem que fazer alguma coisa que dá meio ruim, o outro lado deu certinho, não sei que esse lado agora está com graça, olha aí, vai ficar assim mesmo gente, senão eu não vou conseguir pintar, eu vou tirar a layer de baixo, pra gente conseguir ver se está ficando legal, olha gente, até que está ficando bonitinho, né, esse cabelo aqui ficou meio esquisito, eu achei, achei que dava pra ficar, ai, não gostei, vou apagar tudo, gente, sinto muito, mas eu não vou dormir em paz, se eu deixar a Célia com esse cabelo, não vai dar não, aqui está torto, não gostei, não gostei, não gostei, vamos tentar fazer de novo aqui, deixar assim, ah, já ficou bem melhor, né pessoal, vou fazer umas linhas vindo assim, às vezes o rascunho, ele atrapalha um pouco a visão, então, às vezes é bom tirar o rascunho, pra gente conseguir fazer melhor a line art, né, uuuuh, agora está bonito, a Célia tem esse olho assim, que parece uma bolinha só, né, será que eu faço ele uma bolinha, ou faço ele um bolão assim, ai gente, não sei, deixa eu ver, um assim, ou assim, assim, eu achei que ela estava parecendo um Marilyn Manson, gente, não gostei não, vamos fazer uma bolinha um pouco maior, né, vou, fica mais fofa, só como essa ficou fofa, pronto, ah, agora sim gente, ficou muito fofa, I'm super satisfied, vamos lá, não, vamos lá em lugar nenhum, deixa eu terminar aqui, peraí, 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 pessoa velha, peraí, 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 nada contra velhos, vou fazer mais uns cílios, né, cílios é poder, eu adoro cílios, gente, vou colocar ela com muitos cílios, muitos cílios mesmo, com bela de um cílio postiço, nada de cílios de Mickey, sem maltratar os animais, eu acho que agora a gente já, nossa, só tem isso de tempo pra pintar, meu Deus, Renata, cala a boca, tá, vamos pintar então gente, não, vamos não, vamos sim, vamos não, vamos sim, vamos não, tá, vamos começar a pintar, senão não vai dar tempo, meu Deus, vou pintar nessa outra layer aqui, ainda bem que eu já deixei salvo a paletinha, né, eu vou ter que trocar o brush, por um brush mais duro, e agora eu vou começar a pintar a pele dela, vai ser o primeiro passo, vamos lá, a pele tem que ficar embaixo da line art, aliás, todas as layers tem que ficar embaixo da line art, né, olha gente, eu peguei o tom exato da pele dela, que orgulho de mim mesma, o legal disso daqui é que eu posso fazer só o contorno, ó, uu, 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 e venho com a bolinha aí, tchá, de novo hein, só pra vocês hein, efeitos especiais aqui, tá pensando o que? ó lá, uuuhu, toma, quer ver de novo? Toma! Agora vamos fazer o cabelo, aí eu vou fazendo uma layer separada, né gente, porque eu não quero briga, confusão, o barraco, uuuh, vem aqui, toma! Olha gente, eu tô ganhando muito tempo assim, se você quer, tome, quer, quer, tome, 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 oi tome, oi tome, as vezes eu penso, o que será que meus vizinhos pensam de mim? Então, nunca tem silêncio no meu prédio gente, hoje que tá um silêncio, eu tô fazendo isso, aí quando eu for reclamar por silêncio lá na secretaria, eu falo, eu quero silêncio, aí imagina a mulher aqui, que toma conta do prédio, passa e vê eu fazendo isso, se você quer, tome, quer, quer, tome, faz com esse imbecil que é silêncio, vai ficar cantando essas músicas dessa terra desconhecida, que ninguém habita, não, ó, todos habitam no Brasil, opa, ficou tudo vermelho, vamos voltar aqui, e tome, olha gente, que fofa, faltam 11 minutos, então eu já vou partir para as outras cores da roupa, eu tô criando uma layer pra cada pra não ter confusão, tá gente? Essa manga aqui da esquerda dela é verde, então já vamos pintar de verde, eu tô querendo muito fazer sombra nela, eu espero que eu consiga pintar rapidinho, pra não conseguir fazer só as cores da base, tá vendo gente, como foi importante eu deixar pronto já o, ai ficou tudo pra fora, eu já deixar pronto aqui o esquema das cores, porque senão eu ia ficar perdidinha, ia perder muito tempo procurando cor por cor, cor por cor, agora é a cor rosa, é rosa? É rosa, uuuuh, vai Renata, você tá quase lá menina, tá quase terminando a cor base, ou que a gente vai poder ir pra parte mais empolgante, que é das sombras, na minha opinião, né, e a outra manga é amarela de novo, não tá perfeito, né gente, a pintura, porque eu tô fazendo com um pouquinho de pressa, mas dá pra gente consertar, tipo, essas falhas aqui, o bom é que eu não preciso ficar trocando a cor da caneta, né, que me dá um bom tempo, é só segurar, ai, se for falar que o negócio tava, e arrumar, ai, agora o cabelo eu tô vendo que tá com bastante falha também, poxa vida, tchá tchá tchá, tchá 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 tchá, pronto, acho que tá bom, né, ai meu Deus, a roupa ficou um pouquinho borrada, volta ali, ai meu Deus, falta menos de 10 minutos, Renata, agora o olho dela tem que ser branco por dentro, né gente, vamos criar uma outra layer, pegar o branco, isso é um branco, ai meu Deus, não sei se é branco, é branco, não, não é branco, agora é branco, vamos contornar, e vamos fazer o double toma, você sabe o que é double toma, é o toma, toma, pronto, agora dentro do olho dela, ela não tem cor, né gente, porque é tipo, preto o olho dela por dentro, então eu vou pôr um azul um pouco mais escuro aqui, um pouco mais escuro que a pele dela, que aí eu acho que vai ficar legal, gente, eu acho que a gente acabou todas as cores bases, ó, que legal, agora eu vou começar então, a fazer uma sombra aqui, para isso amiguinhos, eu vou criar uma layer por cima de tudo aqui, com uma cor, não sei, talvez um cinza, e aí a gente vai tentar fazer assim, tá, vou pegar um brush um pouco mais mole, tipo, mole não, suave, por favor, me vê meia dúzia de brush mole, aqui mais suave, ops, ai meu Deus do céu, parece que tá travando, mas é o nervoso gente, a minha mão tá suando um pouco, então ela não tá funcionando perfeitamente aqui no iPad, olha como que já vai dar uma diferença, tá vendo, se eu conseguir fazer, né, essa sombra vai ficar muito mais legal, deixa eu só ver se eu tô na layer certa, tô, vai Renata, você consegue, gente, eu acho que o iPad deu uma leve escurecida, porque a bateria, a bateria dele tá cheia, só que ele faz isso quando ele começa a esquentar muito, que minha mão está aqui pegando fogo, tá, pegando fogo Brasil, ai gente, acabei de ver que falta a textura da roupa, ai meu Deus, não vai dar pra gente ficar muito tempo aqui então, na luz e sombra, fiz uma luz e sombra, eita, que essa do cabelo aqui ficou bem estranha, eu vou apagar gente, eu não gostei dessa sombra que eu fiz aqui nesse lado, eu vou tentar fazer igual eu fiz do outro lado ali, que eu acho que ficou mais legal, faltou então o brilho dos olhos, eu já vou fazer gente, porque eu sou a doida do brilho do olho, então eu já vou pôr, porque se não der tempo, eu prefiro até que ela fique sem as estampas da roupa, do que sem o brilho no olhar, entendeu, porque uma pessoa sem brilho no olhar não é uma pessoa viva, e a gente quer o que? Pessoas vivas nesse mundo, não fez sentido nenhum, mas tudo bem, vamos colocar então mais brilho nela, nesses últimos 3 minutos, meu Deus, faltam só 3 minutos, ó meu Deus, vamos colocar um pouquinho de branco aqui, um pouquinho de branco aqui, pro cabelo tá bem sedoso, não sei, ficou legal pessoal? Não né, tava melhor sim eu acho, tchau, vamos então fazer a estampa da roupa, que faltam só alguns minutos, eu vou fazer a estampa, nossa olha assim a line art, que bizarro, vamos fazer então a line art, a estampa da roupa, aqui desse lado não tem nada, tem na verdade a estampa desse lado aqui, que são tipo uns rocamboles, vamos fazer vários rocamboles aqui, só vou fazer com, vou tipo com esse, vamos lá, uou, 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 tá muito grosso, ai o que que eu fiz meu Deus? Ufa, ai nossa senhora, que susto, ai gente, faltam menos de dois minutos, ó, vários rocambolos, rocambolos para as meninas e meninos que estão me assistindo, ó, quem aí gosta de rocambolo? Pronto, ó, vários rocambolos para vocês, e vamos colocar mais cílio né, por favor, mais cílio, por favor, mais uns fiozinhos aqui, outros fiozinhos aqui, ai a cara dela tá manchada, a cara dela tá manchada, onde que ela pá, ai meu Deus, gente, eu não sei se a câmera pegou o final, ou se a câmera tava parada, porque eu não tava prestando atenção, eu tava aqui concentrada no desenho, eu acho que a câmera parou faz muito tempo, na verdade, e agora, gente? Ai meu Deus, gente, foi mal, eu fiquei aqui preocupada com o vídeo, e eu não sei se pegou certinho, eu espero que tenha pego, mas eu vou resumir aqui, caso não tenha pego, eu fiz tudo correndo no final, faltou sombra aqui no topo do cabelo dela, e o resto eu consegui fazer, que foi a sombra da roupa e tal, que ia dar este charme a mais, na nossa personagem né, ela ficou assim, parecendo meio sujinha, mas ela é assim mesmo né gente, ela não tem muita higiene, mas tudo bem, então pessoal, essas foram as nossas três personagens, ó, vou chamar o zoom pra vocês acompanharem, eu quero muito saber de vocês, qual foi a melhor, se você gostou mais da número 1, de 30 segundos, comenta aí, número 1, se você gostou mais da número 2, comenta a número 2, que é de 3 minutos, ou se você gostou mais da número 3, comenta aí embaixo, número 3, que é de 30 minutos, tá bom? A minha favorita, eu achei que seria essa, mas na verdade foi a primeira gente, porque ela ficou muito autêntica né, essa daqui tá bonitinha também, mas nada se compara com a autenticidade da número 1, eu vou até chamar a Helena, pra ela escolher a preferida dela, ô filha, vem cá por favor, filha, eu quero que você escolha a sua série favorita, de 30 segundos, vem aqui pertinho do microfone, de 30 segundos, de 3 minutos, ou de 30 minutos? O meu acho engraçado é o de 30 segundos, é o seu favorito? Sim, eu achei engraçado, palmas pra Helena, essa sim tem bom gosto, parabéns filha pelo bom gosto, a mamãe também foi o que mais gostou, hoje eu vou fazer um desenho no meu iPad, vocês estão vendo que o meu iPad está aqui né, então é porque eu vou usá-lo, há um tempo atrás, eu fiz um desenho de uma linha só, coloca aqui amor, por favor, mas foi um desenho tradicional, usando papel e caneta normal né gente, e aí vocês me desafiaram, a fazer um desenho de uma linha só, porém usando a minha tablet, e eu vou fazer, só que como vocês viram agora há pouco no desenho gente, eu tinha feito um desenho de um rosto e tal, não é um rosto tão simples assim, mas é só um rosto, mas hoje, eu separei uma imagem aqui, mais elaborada, é um personagem que vocês já conhecem, porque eu trouxe ele há um pouco tempo atrás também aqui no canal, quem não conhecia, começou a conhecer, que é a Coralemi, bom, esse desenho aqui, ele parece ser bem complexo, até pra você fazer ele, tirando o lápis do papel né, porque você tem que fazer a estrutura do corpo, você tem que fazer a estrutura dos dedos, das mãos, mão não é uma coisa muito fácil de fazer sem rascunho, mas eu vou tentar fazer gente, eu vou tentar fazer ela, tipo, daqui pra cima, segurando a cartinha e tudo, daqui da caixa pra baixo, eu não vou fazer não, tá? E aí gente, eu vou tentar fazer isso, sem tirar a minha mão aqui, do iPad, eu tenho uma luva, que eu não separei, eu acho que eu vou usar uma luva, peraí gente, já volto, hoje é um dia, que eu vou estrear a minha luva, gente, faz mais de ano, mais de um ano, eu acho que eu comprei esse iPad, e eu lembro que eu comprei essa luvinha aqui junto, mas eu nunca usei, porque eu não achei necessário, só que hoje, como eu vou ficar o tempo todo segurando a caneta, não posso soltar, acho que vai ser bom, porque vai que eu coloco a minha mão aqui, e tudo apaga, né? Então, olha só pessoal, é muito esquisito isso aqui, talvez me atrapalhe, mas pelo menos eu fiquei super fancy, um beijo para os meus fãs, paparazzi, poker face, parece que eu vou fazer um clipe da Lady Gaga com isso aqui, ou não, né? Que pobreza Lady Gaga usando uma luvinha dessa, mas enfim pessoal, é nóis, vamos lá, eu vou colocar aqui na minha frente, agora que eu já mostrei para vocês aqui a Coraline, e eu não vou tipo, estipular um tempo, tá? Para isso, eu vou fazer no meu tempo, no tempo que eu me sentir bem confortável, eu estou usando aqui um brush, deixa eu ver que brush que é, eu já tinha deixado na verdade, mas vou mostrar para vocês, é o tinta seca, dry ink, é isso gente, seja o que Deus quiser, espero não errar, espero não fazer caia, porque também não posso apagar, né? Vai ficar igual? Provavelmente não, mas vamos tentar, né pessoal? vamos lá, 3, 2, 1, valendo! O legal desse iPad aqui, é que eu posso controlar, a força da caneta, eu vou fazer basicamente como eu fiz, quem lembra daquele meu desenho que eu fiz, é, só com uma caneta azul, mas assim pessoal, às vezes vai parecer que eu tirei a caneta, mas não, é porque às vezes não pega mesmo no iPad, tá? Acontece, nas melhores famílias, às vezes a gente passa e não funciona, não sei se a minha caneta aqui está com ruim, mas vocês viram que uma hora eu passei aqui, e meio que ela não funcionou, né? Bom, o rosto já não ficou lá essas coisas, porque eu achei que ficou muito, ó, vocês viram de novo aqui? Eu tava pra... Não! Meu Deus! Galera, vamos começar de novo, pelo amor de Deus! É que assim, gente, se eu ficar segurando muito tempo, num ponto, ó, por exemplo, fiz uma linha maravilhosa aqui, ó, uhul, e aí eu vou ficar segurando, ó, esse aplicativo Procreate, ele transforma tudo em quadrado, tá vendo? Que é uma ferramenta de correção, ó, fiz uma linha torta, e agora ela vai ficar reta, é só segurar, então eu tenho que tomar esse cuidado também, vamos começar de novo, pessoal? Bom que eu não tava gostando, olha, tava tão bonitinha, ai, vamos de novo, gente, imagina se eu fizer isso tudo, e no final dá ruim, vai ser horrível, vou até beber uma água aqui, tirar o chiclete da boca, pra ficar mais concentrado, porque eu tô com o chicletinho aqui, vai, pessoal, vamos lá, de novo, vou até deixar a folha menor, porque assim eu tenho uma noção dos passos que eu tenho, né? 3, 2, 1, valendo, cabeça da Coraline, dessa vez eu vou fazer todas as formas básicas antes, eu vou fazer já o pescoço, o ombro, aqui segurando a carta, eu não lembro dessa cena da colarine, colarine, da Coraline, ai gente, é muito difícil fazer isso aqui, meu Deus, tá, daí aqui vai ter a outra mão, e aqui vai ser a carta, beleza, assim, nossa, a carta ficou toda torta, nossa gente, tá muito difícil isso aqui, meu Deus, meu Deus, é muito mais difícil do que eu imaginava, já vou fazer os dedos aqui, meu Deus gente, assim, eu não tenho tanto costume de usar a folha, o iPad assim como eu faço arte tradicional, né? Então tá muito difícil, meu Deus, é, uma mão já meio que saiu, vocês estão vendo que agora eu tô botando mais pressão, e aí tá ficando mais escuro, então, é que eu tô com medo de falhar aqui, ai, tá parecendo um pé isso aqui, gente, esse negócio é muito difícil, no papel é muito mais fácil, tá? Por mais que eu não tenha tanta habilidade assim com arte digital, igual eu tenho mais assim com tradicional, eu não achei que ficaria tão ruim isso aqui não, galera, meu Deus, tá, vou fazer o cabelo mais de boa aqui, mais suave, na nave, nossa, suave na nave, alguém fala isso ainda? Como eu tô tiazona, né gente? Meu Deus, tá, eu juro pra vocês que eu tô dando o meu melhor, sério, eu não sei se foi o tipo de brush que eu escolhi, mas tá difícil, eu acho que a cabeça da Coraline não ficou tão achatada quanto deveria, pior que eu não posso usar borracha, né gente, tem essa questão também, ai, ficou um pouco orelhuda, só um pouquinho, tá, vamos pro rosto dela então, no rosto eu quero caprichar, minha nossa, deixa eu descansar, não, não, amor, eu tô errando toda hora, virou um quadrado, eu disse que eu ia descansar a minha mão e voltou tudo, ai, meu Deus, ai gente, eu vou ter que fazer tudo de novo, meu Deus, caos, eu não posso descansar a mão, além de tudo, eu devia ter desabilitado essa parte, caramba gente, olha, eu tô tendo mais do que uma chance já, né, tudo bem, vamos nós de novo, já sei que eu não posso descansar a minha mão, na verdade eu já sabia, mas eu esqueci, tá gente, agora eu vou me concentrar, vou ficar muda aqui, pra chegar na parte que a gente tava, tá bom, ai, eu bebi mais uma água, que hoje tá difícil o bagulho aqui, falei, ah, hoje vou fazer um vídeo mais de boa e tal, mais descontraído, vou fazer rapidão, vai ser malagão, já tô indo pro terceiro rascunho em nada, vamos lá de novo, gente, vou ficar muda, pelo menos até a parte que eu estava, antes de dar ruim, né, no caso, meu Deus, gente, eu já tô com o braço cansado, eu não posso parar ele, eu tenho que ficar indo em zigue-zague, senão vai acontecer aquilo de novo, tá, meio que eu já tô onde eu tava, né, só tá faltando as orelhas aqui, parece que esse aqui tá mais bonitinho, né, não sei, tô com a impressão que tá mais jeitoso, só a cabeça dela que é mais chata, tá, daí tem a orelha aqui, uhul, gente, até que tá ficando bom esse, vai, tá, vamos logo pra parte dos olhos, ela tem um olho aqui, e ela tá olhando a carta assim, né, eu vou pintar aqui, beleza, vamos voltar pelo cabelo, vamos fazer o outro olho, pra não ficar parecendo um óculos também, né, aí tem o outro olho aqui, aí, gente, eu tô nervosa com isso aqui, sério, daí tem a sobrancelha, não posso fazer muitas voltas, senão ela vai ficar com a sobrancelha meio grossa, né, tá, daí aqui eu esqueci da outra sobrancelha, vamos fazer aqui, beleza, o nariz eu acho que eu vou fazer saindo daqui, ó, de um dos olhos, aí a boca, ai, nossa, gente, ela ficou com uma cara de, não sei, não tá aparecendo com a linha, meu Deus, o que que foi isso que eu fiz aqui do lado, ai, caramba, minha mão tá tremendo muito, meu, isso aqui cansa demais, gente, nossa, meu Deus, mas é bom, é bom, é interessante, tá, eu tô dando uma passada aqui de preto, por cima das linhas que eu gostei, tá, pra ter mais destaque, é, eu acho que isso é uma boa forma, né, gente, só achei que o nariz dela ficou muito longo, ela não tem o nariz tão longo assim, eu vou pintar aqui a parte da boquinha dela, pra ver se melhora um pouco, nossa, ai, eu fui olhar pra imagem de referência, borrei toda a boca dela, ai, meu Deus, aí aqui eu sei que ela tem aquela presidinha, né, que é tipo uma libélula, gente, no próximo vlog lá no Chegamos de Marte, vocês vão ver um lugar muito bonito que a gente foi visitar, que foi onde o Diogo bateu a cabeça e tal, no tronco de árvore e fez, ai, então, e tinha libélula azul lá, gente, eu fiquei chocada, mas era um azul vivo, 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 eu não filmei, né, mas estou contando pra vocês, né, a Helena falou, ah, meu Deus, mamãe, uma libélula rara, eu não curto tanto libélula, gente, eu tenho um pouco de agonia, porque quando eu era mais nova, né, eu ia pendurar roupa no varal, e sempre tinham libélulas do varal, e elas vinham em cima de mim, eu não gostava tanto dessa experiência, e gente, tá ficando uma coisa simplesmente horrível, né, eu não sei o que falar pra vocês, eu estou com vergonha, tá uma coisa meio Picasso, achei, não que o Picasso faça artes horríveis, pelo contrário, mas ele fazia umas coisas meio doidas assim, né, olha, eu vou escrever de ponta cabeça, ainda como eu sou audaciosa, Coraline, eu diria que é uma Coraline com o ar de um Picasso mal feito, olha aí, gente, eu acho que eu acabei, basicamente, é isso, é isso, minha gente, basicamente, deixa eu assinar meu nome, vamos lá, vou assinar aqui, ó, tudo grudado, vou tentar fazer minha assinatura normal, nossa senhora, tá dando pra entender? Isso aqui é meu nome, tá? Tadê! Oh! Missão cumprida! Ah, gente, não ficou de tudo ruim, vai? Não ficou de tudo ruim? Eu não achei, pelo menos, vocês acharam? Eu vou fazer um outro agora de novo, só que eu vou fazer sem, sem ser assim, segurando, né, vou fazer solto, só pra gente ver se vai ter alguma diferença, vai ficar um pouco, eu espero que fique, imagina, o próximo que eu faço normal fica pior, Terminei! Bom, pessoal, eu vou colocar então aqui, as duas imagens dos dois desenhos, e aí vocês escolhem o melhor, tá? Faz muita, muita, muita diferença você conseguir tirar a caneta da folha, obviamente, né, vocês podem ver aí, não tem como comparar, é óbvio que quando você não tira a caneta do iPad, fica muito melhor, dependendo do que você quer, né, depende do ponto de vista, né, gente? Mas enfim, só uma brincadeira, pessoal, se vocês quiserem fazer isso daí também, e não tiver uma tablet, enfim, você pode fazer no seu celular, se você também tiver um celular, senão você faz com folha mesmo, é legal pra você treinar a sua mão e tal, ficar com a mão mais firme, é um bom exercício. Beleza, pessoal, vou tirar essa linda luva aqui, cansei de ser a Lady Gaga por um dia, e hoje eu vou transformar esses belos amigos aqui, que pra quem não conhece, vou apresentar a vocês agora, acho difícil alguém que não conheça, na verdade, né? Esse daqui é o Patrick, e esse daqui é o Bob Esponja, geralmente a minha imitação é melhor, mas como tem a Helena me olhando aqui neste momento, eu estou um pouco envergonhada, desculpa filha, eu não consigo imitar na sua frente, ficou muito ruim a imitação? Ela falou que não, gente, espero que ela esteja falando a verdade. Enfim, pessoal, eu vou transformar esses dois personagens, eu pensei bastante no que eu poderia transformar, pra ficar assim, uma coisa bem diferente, radical e tudo mais, como vocês podem ver, eles são personagens que tem bastante cores, né? O Patrick usa essa tanga maravilhosa, verde com roxo, o Bob Esponja já é um cara assim, despojado, ao mesmo tempo que ele é elegante, ele usa esse visual quadrado, com uma calça quadrada, tanto é que a gente conhecia ele como Bob Esponja, calça quadrada, esse belo sapato aqui, super lustroso, né, gente, com essa meinha chique, daí eu pensei, meu, eu vou transformar esses personagens, eles são perfeitos, pra eu transformar em punks, se vocês não sabem o que é punk, por favor, amor, coloque uma imagem de uns, alguns punks aqui do lado, pra galera ficar enturmada no que é punk, e eu não vou só transformar eles, tá, pessoal, eu vou transformar eles em punks, e também vou transformar essas queridas aqui, que eu não gosto muito desse filme, tá, gente, eu vou assistir o 2, inclusive, depois eu vou contar pra vocês uma história do filme 2, que aconteceu recentemente, mas eu achei que elas têm uma cara bem propícia pra eu fazer o que eu quero, quem que você vai transformar elas, Renata? Adivinha, adivinha, comenta aí embaixo, quem que vocês acham que eu vou transformar? Acertou quem disse bruxa? Gente, elas estão com muito cara de bruxa, irmãs bruxa, né, mas vamos voltar lá pro Patrick e pro Bob Esponja, basicamente, a gente vai fazer uma vandalização digital, né, gente, eu chamaria isso de vandalização digital, vou criar uma nova layer aqui, e eu vou começar pelo Patrick, Ai, gente, o que eu poderia fazer no Patrick? Eu tô achando que ele tá muito, assim, nu, né, poderia colocar uma camiseta nele, primeiramente, boa noite, Patrick, tudo bom? Eu espero que você use uma camiseta hoje, no nosso show punk, poderia fazer nele um sutiã também, não sei se ele gostaria de usar um sutiã, acho que não, vou desenhar nele uma camiseta preta mesmo, nossa, essa gola do Patrick é imensa, né, porque olha o tamanho do pescoço dele, gente, caraca, acho que eu nunca desenhei um pescoço tão largo em toda a minha vida, assim, tá quase dentro da boca dele a blusa, né, acho que não ficou legal não, peraí, ah, a tecnologia, tava tudo torto a minha gola e agora ficou certinha, pronto, fazer ele com uma camisa de gola, de gola não, uma camiseta de manga curta, ucha, olha gente, agora o Patrick não está mais nu, olha só, quem quer ver o Patrick pelado? Ah, ninguém quer, tá bem mais decente assim, né, hum, deixa eu ver o que mais que eu posso fazer no Patrick aqui, de básico, né, óbvio que a gente vai incrementar essa roupa dele, né, gente, vai deixar assim mais, opa, ficou com o biguinho de fora, ah, que coisa nojenta, gente, olha como eu vi com isso, vou nem falar o que está aparecendo, Deus me livre, volta, pronto, acho que uma bota, né, gente, apesar do Patrick não ter pés, eu acho que ficaria muito legal nele um coturno, né, pessoal, como que você vai fazer um coturno, não sei, eu não posso inventar um pé que ele não tem, né, gente, então vai ser um coturninho assim, parecendo um coadorzinho de café mesmo, vamos pintar tudo de preto, que vocês sabem que punks, roqueiros, góticos e girls e boys e afins curtem muito coisas pretas, eu só acho que ficou muito grande esse coturno dele, parece que está vindo no joelho, né, mais um coturno feminino, nenhum problema, mas o Patrick, ele curte o visual old school, tradicional, essa bermuda não está combinando nem um pouco, né, gente, convenhamos, vamos colocar então uma bermudinha preta, mas antes, gente, eu vou fazer um bagulho aqui, eu vou pintar por baixo, com o tom de pele dele, porque eu quero fazer uma calça rasgada, sabe, então eu quero que apareça o tom de pele dele por baixo, vamos deixar ele aqui como se ele estivesse new, não, para não ser tão assim, só vou pintar um pouco aqui dentro, para aparecer, sabe aquele detalhe da calça rasgadinha, que fica a pele por baixo, então, aqui não vai ficar rasgado não, tá, não se preocupe, vamos voltar então aqui, vamos pintar de preto, e é isso, pronto, agora temos um Patrick bem metaleiro, né, gente, do mal, agora eu vou fazer aquele rasgadinho que eu falei para vocês, na roupa dele, né, acho que vai ficar bem punk, né, é a intenção, peguei até um pincel assim, meio secão, opa, ficou precisando um pedaço da bermuda, ó, parece rasgadinha, vai gente, ó, que estilo, parece aquelas calças que vende na Renner, na C&A, muito punk compra roupa nesses lugares, tá gente, pronto, agora, tá faltando um belo de um cinto, né, tá muito simples esse visual, sei lá, eu achei pelo menos, vou fazer um símbolo da Anarquia aqui na blusa dele antes, peraí gente, peraí que eu tô empolgada, Patrick mesmo customizou sua própria roupa, ó, punks not dead, uuuh, Patrick, que que é isso, mano, que estilo é esse, meu irmão, ó, parece até que o Bob Esponja parou para tirar foto com o Rockstar, ah, que engraçado, tô muito da hora fazer isso, eu vou escrever punks em vermelho aqui, nossa, eu já ia assinar meu nome aqui, que louco, punk, o levado da breca, ó, uuuh, Patrick neles, fazer uma estrela aqui, né, porque ele é uma estrela, pronto, acho que já tá da hora essa camiseta, aí, o coturdo dele, minha gente, eu vou fazer o cadarcinho cinza, pra parecer que tem um cadarcinho aqui, né, minimalista, né, gente, Patrick é todo minimalista, todo garotão, tá parecendo mais um new metaleiro, né, do que um punk, porque tá faltando cabelo, né, gente, tá faltando cabelo, e eu vou pôr, ah, tá, tá faltando também, eu acho, uma maquiagem, né, tipo, um olho preto, assim, sei lá, e um cinto, gente, o famoso cinto de rebite, né, pelo amor de Deus, vamos colocar no Patrick um cinto preto de rebite, nossa, gente, na minha época, isso daqui, na minha época, assim, né, que eu era adolescente, que eu tinha uns 14, 15 anos, isso daqui era coqueluche, sabe, quem tinha um cinto de rebite, era o roqueirão do mal, e você podia comprar, por exemplo, eu que sou de São Paulo, eu comprava isso aí na Lapa, sabe, nos camelô, e era um sucesso, quem tinha isso aí, não tinha essa coisa de ostentar coisas caras, sabe, que nem hoje em dia tem esse negócio de hyped, hyped e afins, eram coisas assim, mas é de tribos urbanas, digamos assim, do que de marca e tal, não tinha muito essas coisas, ó, vamos fazer uns rebite aqui, uns, o cinto de rebite não era assim, na verdade, né, era uma coisa com vários quadradinhos, ó, ah, eu acho que vai ficar mais da hora, gente, fazer o cinto de quadradinho nele, do que de espeto, nosso Patrick tá muito punkzeira, meu Deus, tá, aí a gente põe uma fivela aqui, não sei se eu vou pôr fivela, será que precisa? Precisa. Ai, gente, ficaria demais também colocar, sabe o que nele? Um coletinho, né, porque os punk podreiragem adoram usar um coletinho cheio de peças, sabe, amor, por favor, coloque uma foto de um punk usando um colete cheio de peças, por favor, até nesse filme novo aí, dos dois irmãos, o irmão mais velho usa um coletinho desse aí, tá, vou fazer um coletinho então no Patrick, só que vou fazer um, não vou fazer azul não, vou fazer um colete preto dark, tá, ai gente, mas se eu colocar o colete, esse negócio escrito punk aqui, eu vou ter que apagar, ficou tão legal, acho que eu vou tirar o colete do Patrick, dane esse colete, tchau colete, tá, vamos fazer uma luva no Patrick, eu acho que uma luva nele vai ficar muito radical e punk, eu quero fazer nele aquelas luvas de dedinho, sabe gente, com os dedinhos pra fora, porém, todavia, entretanto, ele não tem dedinhos, então eu vou deixar só o catoco aqui da mão, isso daqui que aparentemente parece ser um dedinho pra fora, eu acho que é um dedinho, não sei, ou é só uma espinha que ele tem na mão, pronto gente, vestimentas feitas, tá faltando o que meu povo, uma tatuagem né, que punk é esse que não tem uma tatuagem, pelo amor de Deus, o que que eu posso fazer de tatuagem aqui, não sei, um coração com uma seta, uma flecha, coisa mais assim, clichê de tatuagem que eu poderia imaginar, mas, ele é um punk do amor, agora gente, tá faltando o que, maquiagem, e cabelo né, meninos e meninas, tudo bom, vamos então, primeiramente, ao cabelo punk do Patrick, que vai ser, eu pensei em fazer um moicano, mas eu não sei se vai dar certo, então eu vou fazer um cabelinho assim ó, que eu sei que os punks usam também, que é um cabelo raspado, um side cut, é tipo, é como se fosse um moicano, só que sem aquele trem que deixa pra cima, sabe, então é tipo isso aí, gente, eu achei que o cabelo dele ficou extremamente volumoso, vamos fazer de novo, não deu certo não, ai coitado, exagerei um pouco, pronto, pronto, olha isso gente, que perfeição que está o Patrick, que petardo não, tá muito maravilhoso, tá nem tanto, mas que ele virou um punk, ele virou gente, não tem nem o que falar né, eu vou só, eu sei que nem todos os punks usam maquiagem, mas no Patrick, eu acho que vai ficar muito da hora, se eu fizer uma maquiagem preta, embaixo dos olhos dele gente, vai ficar um bagulho assim, muito sensacional, vou ter que fazer, só um pouquinho assim, sabe, pra dar um ar nele de rock and roll, rock and roll não, punk, que rock and roll né gente, tem aí o cara do Rolling Stone, não é essa vibe que eu quero, pro Patrick, eu quero uma outra vibe pra ele, pronto gente, Patrick estrela, o nosso novo punk, nossa senhora, olha gente, pra vocês verem o que um visual faz né, deixa eu tirar tudo aqui, pra gente ver, aí você coloca roupa, cabelo, um cinto, um pouquinho de maquiagem, e voilá, temos um perfeito punk, por enquanto, tá parecendo que o Bob Esponja, tá tirando uma foto, com algum roqueiro aí, famosinho né, mas agora chegou a hora do Bob Esponja, também passar pela sua transformação, vamos lá Bob Esponja, sua vez meu querido, pro Bob Esponja, eu pensei em fazer ele já de calça né gente, fazer ele já com um visual assim, mais sério, se é que tem como né, isso acontecer, fazer ele com uma calça preta, ele já tá de, ah gente, olha só, eu vou ter que fazer uma parada aqui, ele tá com uma bermuda né, se eu fizer ele com uma calça bem coladinha, porque punk usa a calça bem coladinha, esses magrelinhos assim, tipo o Bob Esponja, ele já tá com a marca da bermuda aqui, então o que que eu vou fazer, eu vou apagar a bermuda dele, eu vou ir lá na layer do desenho, e vou apagar isso aqui ó, essa sobra, pra gente conseguir desenhar a calça certinho por cima tá, a perninha dele fica bem fina, pronto, o Bob Esponja está pronto, para receber uma calça punk, tcharam, ops, ouviu blackout aqui amigos, tcharam, de novo, acho melhor eu pintar na mão mesmo, agora sim né, de respeito, de respeito né meninas, hum, eu tava aqui pensando, será que eu deixo ele com essa camisa brega, branca mesmo por baixo, ou eu ponho ele logo com uma camisetona preta, com uma blusinha xadrez por cima, acho que com uma blusinha xadrez por cima, não sei se punk usava xadrez gente, acho que não né, acho que até usa, mas não sei, vou tentar, primeiro eu vou fazer aqui a roupa dele, que é uma coisa bem simples né gente, não tem muito, muito mistério, ele é todo quadradinho, olha que bonitinho gente, ficou minimalista ó, esse daqui tá todo enfeitado, e esse aqui minimalista ó, que dupla não, ah já sei, eu não vou fazer ele de camisa, mas eu vou fazer ele com algumas pulseiras, assim ó, e aí nessas pulseiras vão ter alguns spikes, fazer as pontinhas assim ó, acho que nem dá pra ver né, não, ah que pena, muito pequeno, ó, assim ficou legal, só esse sapatinho né gente, que não tá legal, vamos transformar ele num, coturdão né gente, pelo amor de Deus ó, o coturno do Bob Esponja, vai ser mais alto assim, vai ser tipo uma plataforma né, ah, pode ser também um, um sapato creeper, coloca aí amor, creeper, os punks usam muito creepers, transformar ele então, num sapatinho creeper, pronto, muito mais punk né meu, caraca, eu sou um punk, que vergonha, aí tem um cadarzinho, blá blá blá, blá blá blá, e aí tem uma plataforma, o creeper tem essa plataforma reta assim, meio altinha, pronto, ah gente, eu vou fazer o Bob Esponja meio minimalista, sabe, ele vai ser mais elegante que o Patrick, vou fazer ele com algumas correntes, prateadas, com cadeado, obviamente inspirada no nosso querido Sid Vicious, vamos colocar aqui as correntinhas do Bob, o Poponjas Bob, ó, ai, tá parecendo um trapper, com aqueles negócios de ouro sabe, de prata assim, ah não, apesar que trapper não usa, não tá parecendo um trapper gente, ai meu Deus, não Bob Esponja não, vamos colocar mais uma correntinha assim, pronto, acho que agora vai ficar melhor né, é, tá mais punk agora gente, eu achei, e a gente pode colocar a calça dele xadrez também, ó, os punk usavam umas calças xadrez, ah, agora sim gente, ó, muito punk meu, que é isso, a roupa do Bob Esponja vai ser assim, tá gente, minimalista, chique, elegante, clássica ao mesmo tempo, aí, o que que tá faltando aqui no nosso querido Bob Esponja, uma maquiagem, obviamente, eu não sei se ele vai gostar da maquiagem, tô pensando ainda, mas assim, um cabelinho punk nele, eu tenho que colocar né, pelo menos um cabelinho, qual cabelo ficaria legal aqui, eu acho que igual do Sid, eu tava falando do Sid, Sid Viches, amor, por favor, coloque uma foto do Sid aí, que é um dos punks mais famosos do mundo, vou colocar então, um cabelinho punk nele, ah, ai, tá muito pouca telha assim, eu quero mais volumoso, nada de pouca telha aqui, tá pouca telha ainda né gente, ah, tá parecendo um Eminem, tá a cara do Eminem o Bob Esponja, Renata, só porque eles viraram punks, agora eles tem cabelo, sim gente, faz parte do visual, mas é uma esponja e uma estrela do mar, Renata, não tem problema gente, vocês acham que peruca existe pra quê? Ah, me respondam, por favor, por favor, me poupe, me poupe, pode ser também o cabelo do Supla, né, só que o Supla é loiro, não sei gente, será que eu transformo esse cabelo num cabelo loiro? Vamos ver, olha isso, gente, ficou muito legal ele loiro, o Bob Esponja, ao invés de ficar com o cabelo preto, o que vocês acham? porque aí agora eu posso vir com o amarelo mais escuro e fazer as sombras, ó, olha gente, ficou muito melhor, ainda bem que o Supla existe, porque aí eu consegui lembrar como seria um punk loiro, ó, e como eu tenho cabelo preto, gente, eu acabo achando que, né, só posso fazer cabelos pretos, aqui em casa todo mundo tem, só que posso fazer um loiro também, ó, ficou muito melhor, inclusive, agora maquiagem, não sei se precisa maquiagem, mas tá faltando alguma coisa nesse Bob Esponja, gente, um piercing, boa Renata, boa, um piercing, vou colocar um piercing na sobrancelha dele aqui, ó, e um lábio, né gente, ó, verdade, o que o Patrick tem de tatuagem e tudo mais, o Bob Esponja já é menos ousado, porque, ousado, ousado, pra você ver que eu assistia falando, ele é menos ousado, porque, ó, piercing, você pode retirar, fica só um furinho, eu mesmo, gente, eu já tive 18 piercings de uma vez, pra vocês terem ideia, vocês falam, ó Renata, você está muito dark, ó Renata, você está com uma roupa, uma maquiagem muito pesada, gente, eu já usei na minha adolescência 18 piercings de uma vez, então até que eu estou de boa, agora que eu estou velha, velha não, né, jovem adulta, vamos colocar um piercenzão aqui, outro aqui, um de cada lado do lábio, um piercing preto assim, é, esse piercing está precisando de fazer ginástica aqui na cabeça dele, não sei se ficou legal, acho que ficou, né gente, ah não Renata, está errado, não pode aparecer a base do piercing, fica dentro da pele, pronto, agora sim, ó, vai tirando o Bob Esponja, um brilhinho no piercing, e é isso gente, o que eu posso dizer para vocês aqui, é um amor punk, ó, uuuh, está vendo, brothers, até mesmo, em outros estilos, esse daqui seria o Bob Esponja e o Patrick Estrela em outra realidade, tá, ai gente, inclusive vai ter o filme do Bob Esponja, né, estou louca para assistir, vocês estão sabendo disso? Estou com muita vontade de assistir, vamos fazer agora então uma transformação, eles não querem mais ser punks, querem voltar a serem pessoas normais, nem tão normais assim, mas enfim, agora falta o Bob Esponja, agora eles querem ser punks novamente, olha que engraçado que ficou o Bob Esponja, pronto, e aí pessoal, o que vocês acharam, gostaram, já comenta aí embaixo, quais os próximos personagens que vocês querem ver eu transformando, e também comenta em que que vocês gostariam de ver eu transformando, tá, como esse daqui é o primeiro vídeo, assim, desse quadro, que talvez eu faça aqui no canal, né, pode ser até transformando fotos, não sei, comenta aí o que que vocês gostariam de ver, agora então vamos para as nossas próximas personagens, que são Ana e Elsa, tá bom gente, aqui vai ser basicamente mais uma maquiagem, que iremos fazer, iremos aplicar apenas maquilhagem, mas antes eu vou transformar as roupas delas, uma vai estar com uma roupa verde, que vai ser, vai ser esta, vai estar com roupa verde, então eu já vou contornar a roupinha dela de verde, e aí depois a gente vai fazer mais o trabalho de maquiagem, cobertura dos fios, uma coisa que é um pouquinho mais difícil, é que essas aqui, elas não têm contorno, né, elas são 3D, então talvez fique meio artificial, ai, eu não tinha pensado nisso, roupa verde, uh, deu certo, uh, uh, pronto, já coloquei nela então uma roupa mais assim, com uma cor ousada, de bruxa, não é mesmo? Vamos então a cor do que minha gente? Ah, eu não vou mexer na cor do cabelo delas, gente, tava pensando aqui, colocar preto, nananã, porque existe bruxa ruiva, existe bruxa loira, não é mesmo? Vamos então só mudar a cor das roupas, e depois fazer a maquiagem, que é o que vai modificá-las, né, colocar um belo de um batonzão preto, roxo, azul, não sei, deixa eu terminar aqui de ajeitar a roupa da Elsa, Elsa, não, essa é, eu sempre confundo, eu vou ajeitar a roupa das duas, pra gente começar a fazer a maquiagem, tá, num piscar de olhos, pronto gente, elas estão assim, com roupas digamos, bem mais darks, né, afinal de contas, olha a Elsa, como que ela tinha uma roupa tão azul e gelada, e agora ela está toda dark, e essa daqui também, ó, tão fofa e graciosa, e agora toda de verde musgo, vamos então começar a maquiagem, vamos lá, vou aproximar desse belo rostinho, da, parece uma batatinha, fofinha, e aí eu vou pegar aqui um batom, que eu não sei que cor exatamente, não sei, talvez um vinho, acho que é um vinho, né gente, acho que vai ficar bem legal, vamos pintar a boquita dela, lábiozinho fino, nossa, praticamente sem lábio, olha, que coisinha mais bonitinha, vou dar uma engrossada no lábio então, pronto, ficou uma coisa mais poderosa, tá muito menina meiga, ficou mais bruxinha, não ficou, ó, antes, lábios finos, rosados e delicados, agora, beijos grandes e pretos, não, não é preto, Renato, ah, sei lá gente, só quis dar mais ênfase, mas ficou bonito, um batom bem passado é tudo, né, como diria minha amiga maquiadora, agora gente, o que eu posso fazer, uma maquiagem bem pesada, né, uma maquiagem bem pesada, um roxo, talvez no olho verde, um verde, ai, eu acho que um verde vai ficar babado, hein, de onde surgiu essa palavra babado, alguém me ajuda, eu não sei de onde, mas eu acho muito legal, Ah gente, então, deixa eu falar pra vocês, o que era a história, que eu esqueci de falar do Frozen, né, eu falei pra vocês, que eu não curto muito, eu acho um filme bom, não vou mentir pra vocês, vocês sabem que eu sou muito fã, né, das coisas de la Dries, então, mas eu não sou muito fã, eu assisti o Frozen uma vez, e depois eu assisti o teatro também, do Frozen, que a Helena queria ver, e aí eu, ah, tipo, eu não gosto tanto, tem vários filmes da Disney, que eu gosto muito mais, sabe, e aí eu tô fazendo, eu comecei a fazer parte de um clube, de assinatura de Blu-ray, você recebe todo mês, na sua casa, um Blu-ray da Disney, e aí a gente dá direito a várias coisas, enfim, não é esse o caso, eu até mostrei pra vocês o meu Instagram, que inclusive, se vocês querem ficar por dentro, dessas coisas que eu posto no meu dia a dia, me segue lá, vai estar aqui na tela, eu tenho um só pra desenhos, que inclusive, eu vou começar a movimentar mais ele agora, e tem um só com essas besteiras da minha vida, que eu posto, vai lá me seguir nos dois, pra vocês vão entender o que eu tô falando, quando eu vier aqui no vídeo, e falar, ah, então, lembra aquele dia? Então, aí eu tô fazendo parte, até mostrei pra vocês, que aí tem uns filmes de lançamento, que eles cobram mais caro, só que você tem que cancelar, porque senão eles mandam na sua casa, tipo, o desconto automático do seu cartão, aí gente, eu esqueci de cancelar o Frozen, né, pois eles me cobraram, gente, 30 dólares, num Blu-ray do Frozen, um filme que eu nem gosto, me senti muito enganada, sabe, fiquei super chateada, e o filme ainda vai chegar, mas assim, pelo menos a Helena gosta, sabe, mas eu poderia ter baixado, daquele jeitinho brasileiro, não precisava ter comprado um filme de 30 dólares, né, se eu for converter para o real, vai dar uns 140 reais, ou mais, eu acho, segundo o que o Diogo me falou, bom, fiquei chateada, só queria dizer que eu comprei um Blu-ray, de 140 reais do Frozen, eu nem gosto de Frozen, e ele tá vindo para a minha casa, quando chegar eu mostro para vocês, no stories lá, ai, ai, olha gente, é irmã do mal, olha, olha, olha como a maquiagem faz diferença, até num personagemzinho, assim, ó, meu Deus, gente, ó, peraí, olha isso, vou tirar o batom, ó, batom, sombra, e, tcharam, fica parecendo a minha irmã, né gente, eu que uso maquiagem assim, ah, é porque eu sou bruxa também, a gente pode fazer até uma tatuagem, no rosto dela, deixa o pai dela ver isso, vai ficar doido, menina, você tatuou a cara, tatuí papai, porque eu sou livre, livre estou, livre estou, o que dava para a gente fazer aqui, no cabelo dela, já que eu quero manter ruivo, era fazer uma mecha, né, quem sabe, uma mecha preta, será que vai ficar legal, vamos tentar, pode ser que fique uma porcaria, ó, ousada, eu achei, ousadíssima, ficou bem bruxa, né, gostei gente, gostei, tá de parabéns, Ana, sua irmã, tá nada a ver, muito chumbrega, vamos tirar essa roupa da, da Elsa, ela olhando para ela com uma cara assim, ai, essa minha irmã só me faz passar vergonha, tá parecendo uma caveira na rua, ai, nossa, eu sou muito mais elegante que ela, ai, nossa, nossa, nada a ver essa roupa, ai, credo, credo, ai, ai, que cara de nojo, vamos arrumar gente, a Elsa, essa tá muito sem graça, muito patricinha essa Elsa, a fé, vamos, brincadeira tá gente, ela é muito linda e maravilhosa, mas, né, o intuito do vídeo é esse, haha, tá gente, a Elsa, eu mudei completamente de ideia, porque ela tá loira, eu sei que podem existir bruxas loiras, não é esse o problema, mas eu quero deixar ela diferente gente, então, eu tava pensando em pintar o cabelo dela de alguma cor, ela é loira, pensei em jogar um preto, um rosa, caraca, acho que um rosa gente, vamos pintar o cabelo da Elsa de rosa, vamos, tem muita bruxa por aí com cabelo colorido gente, olha gente, eu fiz um rosa delicado, sabe, nada assim muito, uma coisa delicada né, o que vocês acharam, eu gostei, achei que ficou melhor do que antes, ó, loiro, sem vida, rá, rosa, muito melhor, bom gente, a Elsa, ela já usa sombra, olha como ela é nova, quer dizer, olha como ela é descolada e maravilhosa, vamos então, por enquanto, focar nos lábios, eu acho que com esse cabelo rosa, ficaria simplesmente sensacional, um batom preto né gente, a irmã dela, ops, a irmã dela não tá usando batom preto, tipo um batom assim, meio marronzinho e tal, vamos fazer nela um batom já bem dark né, ela deu um beijo no piche, e ficou com a boca assim, olha só, muito melhor, não vou engrossar os lábios dela gente, eu vou deixar eles fininhos mesmo, 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 o que tá acontecendo comigo hein, todos os dias da minha vida, o que tá acontecendo comigo, por que eu sou tão biruta, o que mais que eu poderia colocar aqui nela gente, talvez, ah, com esse belo pescoço pra fora, tá faltando o que aqui minha gente, um colar né, uuuu, uuuu, belíssima essa bijua né, olha, ficou parecendo uma coisa assim, meio de renda né gente, gostei, essa maquiagem do olho dela, já tá linda, 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 o que eu poderia fazer talvez, é mudar um pouco a cor né, porque já é rosa e tal, não sei, a gente poderia colocar um olho, preto também talvez, já que ela é tipo mais bruxa né, tá, vamos tentar colocar então nela, uma maquiagem mais escura tá, e aí pessoal, o que vocês acharam da maquiagem ó, deixa eu aproximar aqui, deu um ar mais bruxo nela né, isso a gente não pode negar, Renata, cadê os chapéus das bruxas, não tem chapéus meninas e meninos, vai ser só isso mesmo, agora eu tava pensando em fazer, talvez, uma mecha mais escura, nesse cabelo da Ana né, talvez um azul escuro com rosa, não sei, ah não, vai ficar meio punk né, ah gente, acho que elas já estão bem bruxinhas né, o suficiente, vamos ver o antes e depois delas então, tá, essas aqui então, são as nossas bruxinhas, poderosas, tatuadas, cabelos tingidos e tudo mais, maquiadas, vamos ver o antes, tchau, olha, elas pareciam tão assim, felizes e contentes né, tcharam, agora elas parecem tão bruxas, e contentes também, por que não né gente, não é porque é bruxa que não vai ser contente, e hoje é dia da gente vandalizar, mais alguns personagens, eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, que eu vandalizei o Bob Esponja, vandalizei o Patrick, e também vandalizei as Frozen lá né, eu transformei o Patrick e o Bob Esponja em punks né, e eu vi que vocês gostaram muito mais do que da Elsa e da outra lá, que eu esqueci o nome, a Ana, pronto, lembrei rapidamente, então eu vou continuar nessa linha aí de modas suburbana, é moda suburbana não? moda esse tipo de rua, coisas do rock, tá ligado? Então, eu vou desenhar hoje aqui, vou vandalizar, um vai ser emo, o outro vai ser um... Amor, vai colocando as fotos aqui do lado, por favor, de um emo, uma e-girl, que tá bem na moda, que vai ser aqui a nossa querida Mabel Pines, a e-girl, e também um gótico, vamos ter hoje um emo, um gótico, e uma e-girl, e-girl é bem moderno né, acho que vocês conhecem, enfim, eu vou começar aqui pela e-girl, que vai ser a Mabel, depois eu vou fazer o gótico, que vai ser o dipper, e aí quem será que vai ser o emo? Hã? Quem será que vai ser o emo? Vocês vão ver daqui a pouco. Bom, eu vou começar pelo cabelo da Mabel, vou pintar ele de uma cor bem e-girl, que seria um verde chocante assim, super radical, uuuuh, esse negócio de moda e-girl é um negócio meio novo pra mim, sabe gente? Não é um negócio antigo, e eu não manjo tanto assim, desses negócios de e-girl, sabe? Mas eu dei uma leve pesquisada aí, eu vi que as meninas tem bastante cabelo colorido, usam umas maquiagens bem pesadonas e tal, eu vou colocar aí do lado uma foto de uma maquiagem de e-girl, pra vocês verem como que é, tá? Eu não né, o Diogo vai colocar na edição, eu separei pra ele, inclusive vou me inspirar nessa maquiagem dessa menina aí, pra fazer a Mabel. Olha que cabelo chocante, meu Deus, cabelo ok, maquiagem não tá ok, então vamos fazer a maquiagem, ficou parecendo um cabelo de slime né, uma coisa assim bem discreta, nem dá pra achar ela né, no meio da rua, com um cabelo desse, parece aqueles cabelos neon né, que brilham no escuro, enfim, vamos colocar um batom na Mabel né gente, um batom vermelho escuro, como eu mostrei pra vocês aí na foto da maquiagem, a moça tá com um batom assim bem, escurinho né, então vamos fazer com um batomzinho escurinho também, olha gente, por enquanto tá parecendo uma salsicha na boca dela, parece que ela comeu um hot dog, ficou uma mini salsicha aqui na boca, olha que baranga, quer dizer, que linda que ela ficou, muito melhor né, pronto Mabel, tá linda, aí a maquiagem dos olhos, tem tipo um negócio preto né, por baixo, deixa eu abrir mais uma layer, uma sombra preta assim, meio palhacinha, não sei explicar gente, deixa eu pegar um brush aqui, mas leve um, ele é meio preto aqui, ai tá, ele tem uma sombra meio preta assim, ó, bem e girl né, tá mais pra e monster, mas tudo bem, gente, parece que ela tá com olheira né, não posso fazer nada, se essa é a tendência das e-girls, vamos continuar, aí tem um pouquinho de sombra preta em cima, tá ficando babada hein Mabel, aquelas amigas falsas sabe, fala, ai como eu tô hoje, eu tô bonita, eu tô bonita, eu tô bonita, eu tô bonita, ai tá linda amiga, vai assim mesmo, então, tá tipo isso, tá linda Mabel, e aí gente, as e-girls também usam uma lente de outra cor né, vamos colocar aqui ela com o olho verde assim, bem babadeiro, que é aquele olho verde, que tem uma, ah, ele tem tipo um, uma íris grandona preta, mas em volta ó, ele é verde sabe, pra dar um aspecto, olha, gente, que isso, tem uma polga aqui no cabelo dela, peraí, gente, eu tô apaixonada na Mabel assim, tá muito garolta, bom, vamos fazer o cílio dela agora, porque como vocês viram lá na maquiagem que eu mostrei pra vocês, elas, e-girls, elas tem um cílio muito babadeiro, postiço, que eu acho que elas colocam embaixo também, sabe, vamos fazer né gente, ó, parece um pierrot, e aí tem também os cílios postiços em cima, a Mabel já tem alguns né, mas eu vou colocar mais assim, pra ficar mais glamourama ainda ó, uuuuh, tá precisando de uma centopeia o olho, olha que coisa linda, tá muito bonitinha né, a prova é que a maquiagem resolve a vida das pessoas gente ó, e que mais, ah tá gente ó, as girls, ah, ela tem uma pinta, verdade, elas fazem pintas falsas, vamos fazer uma pinta falsa aqui, não, tá muito pequena, um pouquinho maior, pronto, babado, e também elas tem uma, um blush bem vermelhinho assim, sabe, vamos colocar um blush bem vermelhinho na Mabel, ela já tem esse blush vermelho aqui na bochecha né, a gente só vai colocar um pouco mais assim, e colocar também um brilho né gente, na bochecha, porque, o que é uma vida sem brilho ó, um pouquinho de brilho, pra dar aquele efeito plastificado, ai gente, que charme né, agora, tudo bem, já tá maquiagem ok, batom ok, falta roupa né gente, e esse arquinho no cabelo dela, eu tô achando que ele tá muito garota evangélica né, nada contra gente, as garotas evangélicas, cada um tem sua religião, só que está bem, vou para a igreja né, e o look e girl, não é assim, então o que a gente vai fazer, vai mudar esse arquinho né, deixa esse arquinho, pra hora do culto Mabel, nada de arquinho pra ser e-girl, pode ser um arquinho, mas tem que ser um arquinho mais assim, e-girl, tcharam, não, não deu certo, peraí, vai ter alguns spikes no arquinho dela, ó, ai não sei, não tá parecendo spike né, vou fazer uns spikes de respeito agora, tcharam, agora sim ficou massa, bom, agora que a gente já tem então, cabelo, maquiagem, tá tudo perfeito, uma verdadeira e-girl, a gente vai passar pra parte da roupa né, eu separei um look de inspiração, vou colocar aí na tela pra vocês, esse look, e é isso, a camiseta então vai ser branca, vou fazer a camisetinha dela, bem bonitinha, branquinha, taram, olha, ficou parecendo que ela tá dentro de um marshmallow, pronto, a blusa já tá branca, é uma blusa branca básica né gente, não tem nada demais, tem umas, tipo umas ondas né, umas tsunami, sei lá o que que é isso, vou fazer também, só uma onda simples aqui, nada demais, é uma onda em preto né, a minha vai ser meio, abstrata a minha onda, tchau, uuuh, quantas ondas lindas, uhuuuh, ah, pronto, perfeito, e agora faltou a saia né, como vocês tão vendo aí, é uma sainha preta, bem basically, e aí eu vou fazer alguns detalhes na saia né gente, pra não parecer assim, uma saia muito comum, afinal de contas nós estamos fazendo uma e-girl, ela tem que ter alguns, algumas coisas metalizadas, umas correntes, umas coisas assim, com influências punk, então a gente vai colocar, umas correntinhas aí né, tá Renata, cabelo ok, roupa ok, tá faltando o que, esse sapatinho né gente, pelo amor de Deus, Mabel aqui, sapato, é esse garota, você nunca vai entrar pro grupinho, desse girl assim, nunca, vamos fazer uma bota nela, bem descolada, isso aqui tá ridículo, muito ridículo, eu vou usar a altura da meia, aqui pra falar, coitada, não é pra tanto também né, pra gente fazer a bota, mas eu vou fazer uma bota de plataforma, assim ó, tipo um creeper, entendeu, uma coisa assim, mas ó, já melhorou muito né gente, nem precisava fazer a bota ó, transformei no creeper, talvez pintar aqui, e fazer assim ó, e uma meia listrada ó, que as e-girls usam, tchan tchan, ah gente, tá faltando uma coisa aqui, uma meia rastão, agora eu vou criar isso na minha cabeça, tá, não vou me inspirar em look de ninguém não, ó, meia rastão nela, uau, que look é esse garota, assim você vai entrar pro grupo das e-girls, mais populares do bairro, olha isso gente, caraca, que perfeição, tá faltando uma coisa aqui, eu acho que é um adereço de tipo, sabe, um coraçãozinho no rosto, alguma coisinha assim, vamos colocar aqui ó, tá na moda usar tipo um delineador, que você, que ele tem já o formato de estrelinho, de coração, tava até querendo comprar um pra mim gente, mas eu não vou ser e-girl né gente, já tenho idade pra ser e-tatara-avó, mas olha só, não é por isso que eu não posso manjar das tendências, vou deixar um só, dois, eu achei que ficou meio cafona, pronto, uau, palmas para Mabel Pines, olha isso gente, vamos ver a transformação dela, pois bem, aqui está Mabel Pines, antes de ser uma e-girl, popular, todo mundo imitar os seus looks, olha como ela era gente, que isso, agora vocês estão preparados, para a nova versão de Mabel, digam sim, aqui nos comentários, pois bem, 3, 2, 1, agora sim, temos uma garota popular, engajada nas redes sociais, influenciando 1 milhão, 1 milhão de pessoas, Mabel e Girl Pines, clap, 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 pois bem gente, essa é a Mabel Pines e Girl, então, ela ficou muito bonita, como vocês podem ver, muito descolada, já fizemos uma repaginada no look dela, agora, nós vamos para o seu irmão, de Pearl Pines, que está com este belo boné de pinheiro, com este belo casaquinho, bom, não está combinando né, vamos então transformá-lo em gótico, bora lá, Mabel, agora é hora do seu irmão brilhar, querida, vamos lá, de Pearl Pines, agora é sua vez de se tornar um belo gótico, Renata, como que você vai fazer um gótico de boné, minha filha, transformando no chapéu, obviamente gente, bom, gótico não usa muito boné, mas usa chapéu, então, a gente já vai começar por aí, vamos fazer um belo de um chapelão nele aqui, eu acho que vou fazer um chapéu assim, tipo o chapéu dos ouro, sabe, que é o chapéu mais comum que os góticos usam, não vai ficar um formato perfeito né gente, vai ter que pegar um pouco a cabeça da Mabel aqui também, mas faz parte da vida né, tadam, daí aqui vai ter esse mesmo formato, ops, deu errado, alguma coisa de errado deu errado, e aí essa parte aqui de cima do boné dele, ops, eu vou pintar de branco, vou pegar um outro brush, que esse aqui ficou meio blé, porque não ficou nada a ver isso aqui né, sabinha de boné aqui, esse carocinho de boné, e essa parte aqui eu vou apagar também gente, essa parte do boné não está legal não, pronto minha gente, gotifiquei um boné, olha isso, agora sim ó, ficou um pouco exagerado aqui a parte da frente né, mas tudo bem, vamos fazer o visual dele bem exageradão, bem, cheguei, excuse me, agora gente, gótico que é gótico, tem o que meu povo, um belo de um cabelão comprido, preto né, obviamente, vamos então fazer o cabelo do Deeper, super preto e super comprido tá, ele vai ter um cabelão assim ó, nossa eu acho que eu exagerei um pouco na grossura do cabelo, vamos fazer uns fios aqui assim ó, e eu vou deixar o cabelo dele preto tá pessoal, quero deixar ele todo de preto, poderia fazer nele o cabelo castanho, poderia, mas ele tingiu os cabelos tá, acho que assim tá muito grosso o cabelo né, fazer um pouquinho mais de movimento aqui nos fios, o cabelo desse estilo de desenho do Gravity Falls, ele é meio arredondado embaixo né, então eu vou tentar manter no estilo meio cartuzinho assim, fazendo o cabelo dele comprido, porém arredondado, sabe, com as pontinhas assim, arredondadas, ficou parecendo um dread, mas beleza, aí essa parte aqui eu vou pintar de branco né gente, que ficou meio esquisito esse mullet aqui saindo pra fora, ó, que estilo é esse Dipper, meu Deus, meu Deus mano, isso é muito estiloso, aí não gente, eu tô achando que ele tá assim, com uma cor muito saudável né, tá com um tom de pele assim, muito saudável, tem alguns góticos que eu sei, eu não faço isso tá gente, mas eu também, vocês falam que eu sou gótico, mas eu não sou gótico, eu gosto de roupa preta, mas eu não sou, eles pintam gente, o corpo de branco, tem até uma youtuber aqui no YouTube, que ela chama Black Friday, e ela e um ex-marido, ex-namorado dela, eles pintam o corpo de branco, gente, fico chocada, às vezes vocês falam, ai Renata, você tá com a cara branca, é porque vocês não conheceram essa mulher ainda, então eu vou pintar a cara dele de branco, sim senhor, sim senhor, vamos lá, vamos pegar o brush correto aqui, cadê o xer, vai ficar meio bizarro assim, de início, vai, e de final também, mas eu vou dar uma apagada, tá gente, não tá um branco, branco né, um branco meio cinzentado, ah menino, agora sim, esse é o verdadeiro corvo, olha isso gente, esse chapéu dele, tá meio cafona, confesso pra vocês, que eu achei meio cafona, mas assim, aquele bonezinho, não ia ter como eu tirar, sabe, então eu preferi deixar ele, com um chapéuzão assim, acho que quando eu colocar, o resto da roupa, talvez melhore um pouco, né, esse visual dele, tá bem ridículo, nossa, parece um fantasma, vamos apagar aqui, as rebarbas, que eu acho que tudo vai melhorar, colocando uns fios aqui, no cabelo dele, gente, porque eu achei que tá parecendo, que ele tá de dread, sabe, porque o Gravity Falls, tem esses cabelinhos, meio arredondado, nas pontas, tipo da Mabel, e eu achei que ele ficou, com um visual, que não parecia um cabelo, assim, de gótico, tá precisando mais um dread, sabe, então eu tô colocando aqui, alguns fiozinhos, e eu acho que melhorou, vou colocar até um fio aqui, nessa parte, tal, na ureba dele, ah, moleque, agora sim, bom, então, tá faltando o que, além da roupa, no rosto dele, eu não vou colocar muita maquiagem, gente, eu vou colocar só um lápis preto, no olho, né, vocês sabem que góticos, adoram lápis preto, então vamos colocar um lápis preto, aqui, bem leve, nada de, tipo, uma maquiagem com a da irmã dele, super elaborada, uma coisa assim, mais de boa, acho que ficou muito grosso, né, vamos afinar um pouco, ure, pronto, batom eu não vou colocar, poderia, né, gente, Robert Smith usa batom vermelho, sabe, aquele vocalista do The Cure, ó, só que aí, não sei, será? Acho que não, gente, eu vou deixar ele assim mesmo, só com uma sombra nos olhos, ele é bem básico, tá, não tem nada disso não, agora vamos então mudar a roupa do Dipper, né, gente, que essa roupa tudo colorida dele não tá dando certo, o que que eu vou fazer, tá vendo que tem essa, esse negócio aqui, esse jalequinho, sabe como chama esse negócio aqui, gente, tipo, é um negocinho salva-vida, eu não sei qual é o nome disso, eu esqueci, mas eu sei que tá na moda, eu vou fazer um sobretudo nele, porque vocês estão vendo que o negócio tem essa gola alta aqui, né, e góticos, minha gente, adoram o sobretudo, então eu vou fazer um sobretudo nele, tá, mas antes de fazer o sobretudo, eu já vou pintar a roupa dele toda de preto embaixo, não tem muito segredo, gente, a roupa é toda preta, e é isso aí, nada de roupa de verão, né, sobretudo com roupa de verão, acho que não vai combinar muito, e ele vai usar calça, tá, gente, nada de bermudinha de verão, depois eu vou apagar essas rebarbas, igual eu fiz no Bob Esponja, o Bob Esponja também usava calça colada, e aí eu apaguei a rebarbinha da bermuda, passou de Bob Esponja a calça quadrada, pra Bob Esponja a calça colada, pronto, gente, roupa preta, básica, não tem assim muito mistério, talvez depois eu faça alguns escritos na calça dele, não sei ainda, pensando seriamente em tirar a irmã dele de jogo aqui, pronto, Mabel, tchau, Mabel tava só atrapalhando aqui toda hora com essa cabeçona, eu hein, agora tá só o diper aqui, vamos então fazer o coturno dele, coturno não, sobretudo, e é isso, essa sola da bota dele, gente, não está me agradando, porque tá parecendo um tênis, né, então vou fazer ele com uma bota de plataforma também, bem bruta essa bota, bem pesada, né, sabe aquela bota que é tipo de plataforma, assim, ó, no princípio eu tinha pensado em fazer ele com um sapato de bico fino, mas eu achei que ele ia ficar muito gótico clássico, tô querendo fazer ele uma coisa mais descolada, sabe, vai ter umas fivela aqui na bota também, ó, uma bota bem pesadona, pesadona, uh, um coturnão de respeito, né, gente, aí aqui, na jaqueta dele eu vou fazer um, tipo, no coturno, aliás, né, tipo uns pentagrama, uau, uau, diper, caraca, meu, tá muito estiloso, nossa, no chapéu dele não vai ter nada, vai ser um chapéuzão preto e só, aí na calça aqui, uns detalhezinhos assim, meio, uma calça meio, né, sei lá, vai ter tipo uns bagulhete aqui na calça, gente, é isso, basic goth, sensacional, maravilhoso, cadê a irmã dele pra acompanhar, tchará, não, assim não, pelo amor de Deus, uuuuh, aí sim, que dupla, gente, que irmãos são esses, esse daqui representa mais o passado, e essa daqui o presente, vamos ver então o antes e o depois deles, temos aqui dois irmãos bem comuns, né, perante a sociedade, pessoas normais, alegres, divertidas, coloridas, com visuais tradicionais, né, agora então vamos ver como seria a transformação deles em pessoas de tribos, digamos assim, primeiro temos aqui Mabel Pines, tchará, e agora vamos ver aqui o nosso querido amigo de Hyper Pines, se transformando em um clássico goth, um gótico clássico, tchará, ah, eu me divirto muito fazendo essas besteiras, gente, e aí, qual que vocês gostaram mais? Comentem aí embaixo, eu tenho o meu favorito, qual vocês acham que eu gostei mais? hã, 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 tá fácil, né, gente, quem me conhece já deve saber que eu gostei mais desse daqui, mas eu gostei da Mabel também, bom, gente, então agora nós vamos para o último personagem de hoje, que vai ser ele, o magnante, magnífico, magnundibus, tchará, Minion, uma salva de palmas para o Minion, que vai se transformar em emo, hã, do you ever feel a breaking down, do you ever feel a no place, bom, gente, como vocês sabem, o emo, ele tem aquele cabelo tradicional, que é um cabelinho liso, de lado, bem pretinho, às vezes ele tem algumas variações, tipo, uma mecha colorida, alguma coisa assim, eu não sou muito entendedora de Minions, mas a minha filha é super entendedora, Helena, vem cá, filha, por favor, quem é esse Minion, que a mamãe está desenhando por cima aqui, esse de dois óculos, de dois olhos, de dois óculos, é o Bob? não, quem é? eu acho que é o Carl, é o Carl? eu acho, eu não sei, tá, confirmei aí pessoal, se a Helena acertou, obrigado filha, a Helena é muito fã de Minions, gente, o dia mais feliz da vida dela, eu acho, foi quando ela viu um Minion, no parque da Universal, enfim, voltando aqui ao cabelinho do Minion, eu acho que assim, já está o emo suficiente, não, na verdade não, precisa de um pouco mais de franja, né gente, um pouquinho assim para cima, tinha uns que usava tipo, um coqueiro assim na cabeça, e aí atrás tinha um mullet, ó, e isso é muito emo, gente, nossa, tá parecendo o Pelanza, meu Deus, tá a cara do Pelanza assim, com esse óculos, bom, aí os Minions, quer dizer, os Emos, e Minions, como poderia ficar isso, e Minions, e Menos, não, e Menos não faz sentido nenhum, Minemos, pronto, os Minemos, eles usavam blusas também assim, às vezes listradas, preto e branco e tudo mais, esse Minion aqui, ele está com o jalequinho dele, jaleco, é jardineira, jardineira, e não é uma roupa assim, muito usada pelos Emos, porém, gente, para não descaracterizar o Minion, eu vou pintar todinho esse jaleco dele de preto, ô Renata, não é jaleco, mano, acabou de falar, jardineira, pronto, vou pintar toda essa jardineira dele aqui de preto, e aí por baixo eu vou colocar uma blusinha listrada, preta e branca, tá, e aí também a gente pode colocar alguns, alguns paths na jaquetinha dele, na jaquetinha não, no jardineira, 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 vou colocar também algumas coisinhas bonitinhas na jardineira, macacão, pronto, jardineira, parece coisa de jardineiro, né, é porque jardineiro usa isso, anyways, pronto, olha que bonitinho, agora a gente vai fazer a blusinha dele, vou pintar ela todinha de branco, pessoal, vou dar um recado super importante para vocês, além de ter vídeo todos os dias no canal, lavem as mãos, tá bom, lavem bem as mãos, conta até 10, ó, faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, conta até 10 na sua cabeça, assim, nananana, preferência com um sabonete antibactéria, se você não tiver um sabonete antibactéria, usa um sabonete, enfim, detergente que você tiver aí a mãos, mas lave bem as mãos e evitem sair de casa nesses dias, tá bom, por causa do que está acontecendo aí, é muito importante, às vezes a gente é novo e não vai acontecer nada com a gente, assim, de muito grave, né, mas às vezes tem uma pessoa mais velha aí na casa de vocês e aí pode passar alguma coisa para elas e aí pode acabar sendo uma coisa fatal, então tomem cuidado, eu não vou me espalhar isso aí, e fiquem em casa e assistam os meus vídeos, obrigado, esse foi o recado de hoje, mas é sério gente, se cuidem, tá, se cuidem, porque o negócio pode ficar feio, enfim, voltando aqui ao desenho, vamos descontrair, já está todo mundo falando disso, mas eu me senti aí na obrigação de dar esse conselho para vocês, aqui em casa eu estou lavando bem a mão, obrigando todo mundo a lavar a mão toda hora, e é assim que o barco toca, por enquanto, olha só, pintei aqui a bolsinha dele toda de branco, e agora eu vou fazer algumas listras pretas, para ele ficar assim bem emuxo, gente, na época dos emus, o pessoal tinha mais orkut, daí eles faziam assim as letras, vou escrever emu, aí eles faziam o e em letra maiúscula, e o m minúscula, e falava assim, emuxo, aí ficava tipo aumentando o o, sabe, e diminuindo, eles tipo assim, te amo amiguinho, daí eles escreviam assim, o t grandão, e o i, aí depois o a grandão, então te amo, e aí tinha um u assim, com um h, sabe, esse era o linguajaremo assim, era muito zoado, ainda bem que acabou esse treco, ai, maus tempos, vamos voltar aqui, parece que ele está de camisa de força por enquanto, vou fazer o bracinho dele que sumiu, e agora as listras, está parecendo também aqueles pintores franceses, né gente, o mignon não tem gola, né gente, a camiseta dele parece um dedo, olha, fiquei com vontade de pintar um mignon no meu dedo, daria muito certo isso, né gente, imagina fazer todos os mignons nos dedos, é que o meu dedo é meio magro, né, tipo se o meu dedo fosse um pouco mais, não é magro o meu dedo, mas assim, tinha que ser um pouco mais cheinho, para ficar bem legal, anyways, vamos voltar agora o macacão, tcharam, olha gente, que emo mais fofo, vamos fazer um all star nele, né, que é o emo tradicional, tem o all starzinho aqui, podia fazer um all star vermelho, acho que vai ficar mais maneiro, tcharam, o all star vermelho, ele tem o cadarço branco, né gente, op, op, pronto, eu falei para vocês que eu ia fazer alguns paths, alguma coisa aqui, né, a gente tem que fazer o que, coisas fofas, que remetem à ternura, porque assim são os emos, ó, vamos fazer um coraçãozinho aqui, vamos fazer também, sei lá, o que mais que remete à fofura, não sei se é um coração, ah, não sei, um botão azul, remete à fofura também, ó, botões azuis, ele é um emo muito fofo, todos amam ele, tem aqui, ó, as coisinhas do suspensório, bolsinho, o que mais que eu poderia colocar nesse emo, gente, ah, ele usa maquiagem preta também no olho, gente, uma característica dos três que a gente fez hoje, é que todos usam lápis nos olhos, ah, um coelhinho rosa, verdade, um coelhinho rosa, eu lembro que os emos também, às vezes eles andavam com bichinho de pelúcia na rua, aí uma vez eu vi uma entrevista aqui no YouTube mesmo, dessas entrevistas de tipo, tribos, sabe, e aí tinha lá os emos, daí por que que vocês andam com bichinho fofo na rua, daí o moleque falou assim, ah, é porque as meninas gostam, meu, tinha que ser, eu ia falar tinha que ser paulista, mas que paulista tem umas bagulhas, eu sou paulista, tá, gente, então eu posso falar, é, eu vou pegar as mina, meu, as meninas gostam, né, de um cara fofo, e é isso aí, ó, então, eu acho que é isso, gente, vamos escrever aqui alguma coisa, como poderia ser, emominion, não, eminion, não, minemo, também não, emu, não, eu ia falar minuxo, pronto, porque tinha aquela coisa de chamar os emos de miguxos, vamos escrever então minuxo, que é tipo minion, emo, e vamos escrever na linguajar emo, que era uma letrinha minúscula, maiúscula, com minúscula, com maiúscula, com minúscula, com minúscula, com maiúscula, não tinha uma ordem, minuxo, e com H no final, né, ó, minuxo, e vamos fazer um coraçãozinho também, partido, né, porque os emos são tristes, vai ser metade preto, ops, vai ser, o que eu fiz aqui, vai ser metade preto, e metade vermelhinho, tada, temos aí então o nosso emo, minhão, e o que vocês acharam, pessoal, eu cortei demais, eu achei que ele ficou sensacional, estiloso, e lembra muito Pelanza, inclusive, bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, querem mais vídeos assim, vandalizando personagens, comenta aí embaixo quais os próximos personagens, e também aproveita e comenta o que vocês gostariam de ver, tipo, um personagem transformado numa drag queen, ou em alguma outra coisa assim, sabe, sei lá, comenta aí, usa a criatividade de vocês, beijando seu coração e na pontinha do seu nariz, fiquem bem, e um grande beijo do nosso amigo Uxio Minuxo, tchau, tchau.